E aí, antes de começar esse episódio, a gente precisa falar desse luminoso maravilhoso que a gente ganhou da RB Revestimento, Bertin. Além de dar presente pro Planetinha, esse luminoso maravilhoso, ele vai dar presente pra você, cliente do Planetinha, 10% de desconto pra quem acessar o link na nossa descrição. Pra sua casa, loja ou pro estilo. Vai lá. Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Esse que é um dos episódios talvez mais importantes de cunho jornalístico desse humilde podcast. Eu espero que vocês vejam, porque realmente vai ser um excelente episódio. Já adianto. Mas antes da gente começar esse episódio aqui, eu queria falar pra você se inscrever aí na nossa parceria nova com a Hotmart, que lá teremos cortes exclusivos. Inclusive, dessa entrevista aqui, terá um corte só lá na Hotmart. Então, vai aqui na descrição, se inscreve lá, vire um membro da comunidade do Planeta Podcast. Lá terão sorteios de brindes, produtos do Planeta com desconto, ingressos com desconto dos nossos shows de sexta-feira de stand-up, partes da Vandinha também, exclusivas, etc. Descubra lá você e faça parte dessa comunidade. Agora, sem mais delongas, vamos entrevistar aqui o Oswaldo Marcineiro, que, putz, eu assisti toda a série de novo essa semana. Me arrepiou. O último episódio eu deixei pra assistir hoje pra ter o mais fresco possível. e tô aqui ansioso, um pouco nervoso, porque também quero fazer jus a essa história aí, passar o máximo ali possível, né, Humberto? É isso. Eu também tô ansioso. Acho que talvez uma das entrevistas que mais me deixou ansioso. Te mandei mensagem logo que terminei o último episódio também, a pancada que é aquele último episódio, né? Parabéns aos realizadores da série, porque é um absurdo. E é um privilégio estar com você, Oswaldo. Você passou bastante tempo sem falar com ninguém e agora tá falando. Então, muito obrigado por ter escolhido aqui. É, primeiramente eu quero assim agradecer a vocês, né, pela assim, oportunidade de dar voz e a gente poder falar. Realmente, muito tempo a gente não teve voz. Hoje que a gente tem, a gente quer contar a verdade. Porque todo mundo conheceu a mentira do caso Evandro, onde achava que é verdade. Hoje a gente quer passar a verdade do caso Evandro. E a gente sempre diz, eu tive muito tempo, muito medo da imprensa. Eu tive muito medo de aparecer. Pra mim a imprensa era o bicho-papão. Hoje eu já não tenho mais medo daquele bicho-papão. Hoje eu já não olho mais embaixo da cama pra ver se a imprensa tá ali. Hoje, pra mim, a imprensa já não é mais o bicho-papão. Hoje, pra mim, a imprensa é os bunda-mole. São poucos que têm a coragem igual vocês. A coragem não, tem a dignidade, vamos falar assim. E da chance de contar a verdade. Porque quando eu fui contar aquela mentira, fizeram um sensacionalismo. Quando eu fui contar a mentira, a cifra falou mais alto. Hoje, com a verdade apareceu, com o pedido de perdão do Estado do Paraná apareceu, fico tudo em cima do muro. Então, eu quero sempre agradecer a vocês aí. Muito obrigado mesmo. Olha, obrigado você. Realmente, assistindo a série, a pessoa que não participou da parada, né? Como nós, telespectadores, a gente fica indignado, assim, com a quantidade de lambanças, de crueldade, de maldade, de diversos setores e de diversas pessoas que tiveram a possibilidade, muitas vezes, de fazer justiça e fazer a verdade valer. E, muito provavelmente, corrupção, né? É. Eu não sei se a gente tem como cravar isso aqui, mas, muito provavelmente, aconteceu corrupção ali. Porque não é possível ser somente erros. É, então, não temos como afirmar com certeza absoluta. Absoluta, mas, de qualquer forma, realmente é um negócio que fere, assim, até a gente, como crença, que a gente acredita em muitas coisas por aí, você vê que a gente está completamente à mercê de alguns poucos homens, né? Então, eu acho, assim, que o ideal é a gente começar falando do caso Evandro desde antes até de você chegar em Guaratuba, porque, dessa vez, eu acho que seria importante a gente contar toda a história sobre o seu ponto de vista sempre. Então, seria interessante conhecer o Oswaldo Marcineiro antes de chegar a Guaratuba, como era a sua vida, como você chegou lá, por que você foi para lá, etc. e tal, e a gente vai permeando o curso dessa história sobre o seu ponto de vista, Oswaldo. Bem, em primeiro lugar, eu gosto de achar uma coisa bem clara. Meu nome é Oswaldo Marcineiro, filho de Eduardo Marcineiro, meu grande herói, que foi-se embora e eu não pude nem despedir. Depois eu conto esse detalhe para vocês. Tenho orgulho hoje do meu sobrenome, a gente pode usar novamente. Sobrenome que há muito tempo ficou escondido, há muito tempo massacrado e pisado. Quem era Oswaldo Marcineiro? Eu digo era porque mudou muito, muita coisa mudou. Oswaldo Marcineiro era um menino, um garoto meio sonhador, meio bubalhão, meio palhaço, sempre gostava de fazer as pessoas rir, sempre gostava de brincar, sempre estava dando risada. E foi um menino que acreditou, sabe? Sempre, quando brincava de polícia e ladrão, moria com esse ladrão? Não, ele queria ser polícia. Eu acreditava na polícia, eu acreditava nas coisas boas da vida, tanto que eu nunca comentei muito, vou comentar para vocês aqui ver, eu cheguei a fazer até, comecei a fazer na polícia militar, passei no concurso, primeiro dos lugares, comecei a fazer aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo. Só que, devido à religião, eu acabei não seguindo para frente. Eu tinha assim, embora, quero deixar bem claro uma coisa, eu não estou criticando a polícia militar, a instituição, o órgão de polícia militar, mas elementos que, para mim, não são policiais, são de uma quadrilha, guerrilha, são uma milícia que pegaram e torturaram nós. Então, quero deixar bem em aberto que a gente não está falando mal da polícia militar, mas de elementos que tem dentro da polícia militar. Porque tem os bons, como a gente sabe que tem os ruins, a gente sabe que tem policiais muitos bons aí, verdadeiros heróis, a gente vê ajudando partos de crianças, ajudando um monte de coisas. Então, não há o órgão, mas a polícia militar, não. Esses guerrilheiros. Então, Oswaldo Marzeiro foi um sonhador. Eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, gatinhei dentro de um terreiro de Umbanda, gatinhando, conheço todos os princípios, passei por todas as fases de preparações dentro de um terreiro de Umbanda. Só que fui um cara que sempre buscou conhecimento, sempre quis saber mais. E acabei conhecendo o sagrado, que vocês chamam de candomblé. Me iniciei, fiz todas as minhas obrigações, fiz tudo o que eu tinha que fazer, minhas preparações todas. E sempre tive um amor grande pela religião. Mas a gente sabe sempre que foi uma religião meio de preconceito, foi uma religião sempre que sofreu paulado e foi preconceito. Aquela história, o cara não conhece, é mais fácil criticar do que procurar conhecer. Então, eu sempre fui um menino que procurou ajudar o próximo, sempre seguindo certo a minha religião. Tanto que, quando era moleque, passei no primeiro lugar, nos Correios de São Paulo aqui, primeiro lugar nos exames passei, comecei a trabalhar no Correio, acabei deixando também, porque para seguir as religiões, porque a gente tinha mais planos de religiões, obrigações e tudo. Sempre fui um estudioso, nunca passei por uma delegacia, nunca tive problema algum. Até que um dia a família acabou, minha mãe, por ter uma filha única, mulher, acabou se mudando para o estado do Paraná e a gente acabou indo junto. E foi a luta do dia a dia naquele estado do Paraná. Cheguei a montar três lojas de artigos religiosos. Tive a minha esposa, tenho três meninas, Fernanda, Patrícia e Janaína, tenho três meninas de meu primeiro casamento. E vamos na parte da intolerância religiosa. Vamos lá, parte 1, para nós podermos dizer. A mãe da minha ex-esposa, a mãe da minhas filhas, a avó da minhas filhas, ela seguia o espiritismo, era um bandista, era mãe pequena até. Até que um dia teve um problema com o marido, o marido se separou, o avô das meninas. E ela ficou meio revoltada, meio desgostosa e acabou seguindo. Não vou citar o nome da religião, porque ela foi para uma outra religião. E, na época, eu estava morando em Curitiba, junto com a mãe das minhas filhas, junto com as minhas três filhas. E a mãe dela morava em São Paulo, aqui em São Paulo. E, nisso, começou a passar mal, começou a ter problema, a minha esposa falou para mim, falou, amor, posso ficar um dia com a mãe, cuidar da mãe? A mãe não está bem, a mãe está pensando em fazer besteira. A mãe falou, vamos, tem que ajudar, a família tem que se ajudar. E ela veio, e eu fiquei, ela veio com as três crianças. Aí passou uma semana, passou nós sempre conversando, passou uns 15 dias, já não me respondia mais, já não estava conseguindo conversar. Naquela época, não tenho hoje a facilidade que tem o celular. Era mais um fixo, era mais difícil a conversa. E não conseguia, não conseguia, até que eu demorei, eu falei, vou buscar, vou atrás. Cheguei para buscar, atrás de lá, a sogra, a mãe dela, me atendeu muito mal no portão, o que você quer? Eu falei, meu filho, meu esposo. Ah, ela não está. Eu falei, não, e as crianças? Também não está. Nisso, uma da minha filha gritou, pai, acho que ela me viu pela janela, falou, está gritando que não está? Ela não queria abrir o portão, cara, impressionante. O que aconteceu da noite? sabe, de repente está bem em um mês, de repente todo mês já não está bem mais. E não, não queria deixar. Ela falou, olha, vou te falar uma coisa para você. Lá, o lugar com a igreja que eu frequento, a pessoa lá falou que essa legião sul não é boa, não é ruim, que isso destruiu a minha vida. A gente acabei separando do meu marido, porque ele não seguia os princípios, os princípios que tem que seguir. E lá, o Espírito Santo falou que está errado e falou para a sua esposa que ela tinha que falar para você escolher. Ou você sai da sua religião e vem para a outra, ou o casamento de vocês não vai poder ir para a frente. Falei, você está brincando, não é, dona Rita? Ela falou, não, estou falando sério, não estou brincando. Aí eu falei, não, comecei a poder balançar o portão do portão. Ela falou, vou chamar a polícia. Eu falei, pode chamar quem quiser. Realmente, chamou até a viatura. Veio uma viatura da polícia lá. E aí eu falei para o soldado, veio conversar com ele, falou, aconteceu assim, assim. Ele falou, ela não pode proibir dele falar com o filho dele. E chamou. Aí ela, minha esposa veio, saiu lá. Ela veio com a cabeça baixa e eu ia falar com ela, não respondia. Eu falei, eu não sei, a mãe está dizendo que não dá, a mãe está dizendo que por causa da religião a gente não pode, tem que pensar melhor, tem isso. Eu falei, como? Aí eu falei, não, mas o guarda falou, eu falei, nem me assinei, não, enquanto vocês não tiver problema judicial, eu não posso dizer quem é o certo, tanto o pai como a mãe tem direito. Aí acabou conversando, eu peguei com as crianças, peguei com as crianças um pouco e acabei voltando para Curitiba para ela pensar um pouco melhor. Disse pensar melhor, acabou não pensando, acabou não pensando, aí disse que indicou uma pessoa melhor para a vida dela, uma pessoa que era, eu não quero falar sobre que era a pessoa certa, que a pessoa dessa religião nossa não era, outra coisa, eu não estou dizendo da religião, estou dizendo dela, que eu acho que ela foi uma pessoa muito, usou da religião para descontar uma coisa que ela estava sentindo sobre a própria filha, não que a religião tenha feito isso. Vou falar mais abertamente, ela disse que a pastora da igreja disse para ela que não podia, que a filha dela tinha que arrumar uma pessoa da igreja, tanto que ela acabou depois arrumando uma pessoa da igreja. Aí eu acabei ficando separado, isento da minha esposa, acabei ficando sozinho, aí eu conto até uma parte engraçada que vou até adiantar a carroça na frente do boi e fiquei meio sozinho e eu fui muito, eu era muito paizão, eu era muito apegado às minhas filhas, senti muito, sofri muito, então a intolerância religiosa é a número um, essa que eu passei. Continuei minha vida, continuei fazendo as caridades, inclusive o presidente da federação fala da festa enorme de coisas da minha que eu fazia, mas só que minha vida já ficou meio sem graça, sem, sabe, aquele perdido da minha filha, acabei conhecendo uma menina, essa menina se chamasse Jacqueline. conheci essa menina, começamos a namorar e esse namoro até foi numa festa de praia, de Imanjá, que eu conheci ela, se vocês sabem o que é festa, que ela sabe que vai fazer oferendas para Imanjá, conheci ela lá e ela começou a frequentar minha casa, a frequentar o terreiro e quando a mãe da menina foi embora, eu acabei entregando a casa e comecei a morar, que tinha duas partes, morava na parte de cima dele e tinha o centro, eu me abaixar embaixo e essa menina começou a frequentar, tinha que ela dormia lá, tinha que ir embora, tinha que ficar dois dias, tinha que ficar uma semana, começou a ficar meio namorando. Nós estávamos mais ou menos já uns cinco, seis meses que a gente estava meio nesse namoro da gente ali porque eu não queria diretamente fixar nada porque a minha intenção era voltar com a minha filha, era ter uma... E ela não decidia e eu não podia, como que eu vou largar uma coisa que eu nasci, me criei e de repente... Eu acho que não é escolha, é uma coisa que... Não sei se eu devia ter largado na época ou não, mas eu não larguei. E comecei a namorar essa menina, conheci um cara que... Até que um dia é engraçado, eu tinha saído, põe no banco, o Vicente de Paula Ferreira, meu amigo, meu irmão, vou contar a história dele depois. quando eu cheguei, estava todo assustado, parecia um papel branco, branco assim. O que foi, Vicente? Ele não conseguia falar, o pessoal falou, o pai da Jaque, o nome Jaqueline da menina, parou um carro aí, desceu dois caras dentro do carro aí, armado, puseram uma arma na boca do Depal, pegaram a Jaqueline pelos braços e o cara falou para ele, você não procura, a filha do seu falou, o nome dorme, não procura mais, ele ia falar, não, não fala nada, fica quieto. Ele queria falar que ele não tinha nada com a Jaqueline, que ele era apenas um amigo, não era ele. Não, vocês estão namorando, eu não quero saber, vocês não procuram mais, não procuram mais. E ele, tentando explicar, mas não deixaram, cala a boca. E o pessoal tudo vendo ali, pegaram ela pelo braço, puseram no carro, foi embora. E ela tinha uma menina, que ela chamava de dama, de acompanhamento dela, que era de uma família bem, de uma classe mais superior, família libanesa. E essa menina também foi junto, que ficava ali, inclusive a menina estava até meio de namorinha com o próprio Vicente, com o Depólo Neto, e eu namorava com essa. Foi. Aí passou um dia, passou no outro, quando eu cheguei, eles me contaram, eu tentei ligar, essa menina atendeu lá na casa, falou, não, pelo amor de Deus, não liga para cá, não liga para cá, vai querer... desligou o telefone, todo dia ela me ligou, falou, não, liga, não procura, está dando problema. Eu falei, não, o cara falou com a Jaqueline, não, a Jaqueline acabou de embarcar, foi para o Líbano. Falei, foi para o Líbano? Foi. De repente, assim, falei, mas o que aconteceu? Falei, o pai dela é da religião muçulmana, põe a cabeça para a Meca, não sei, muito profundamente, e descobriu que a Jaqueline estava namorando com um cara que era da religião afro. E ele falou que não aceitava, ele não aceitava isso, que não já se viu, não misturava a família, não misturava o potencial de família, questão de uma família muito. Isso foi intolerância número dois. Quer ver? Uma outra intolerância número dois sofrida ali, e o Vicente sofreu. Aí acabou levando essa menina embora, e acabei ficando novamente, procurei, procurei, não consegui achar, não tive contato. E a gente passava um carro, cada vez que eu ligava, a gente tentava ligar, passava um carro na frente, bem devagarzinho, parava lá, o cara apontava uma arma, fazia assim, mostrando o pessoal, ia embora, que esse senhor, ele tem, hoje já está com bastante idade, até hoje disse que ele pediu desculpa, isso eu vou contar mais para frente. E foi uma intolerância, então o que aconteceu ali? Eu acabei ali ficando sozinho novamente, parece que o destino da intolerância sempre batendo em cima, sempre buscando ali, e acabei conhecendo uma menina chamada Andréia, uma menina que a gente acabou se apaixonando mesmo, acabou gostando, acabou se apegando. Andréia Perira Barros, o nome dela. E a gente começou a namorar, e foi morar juntos, não chegou a casar. Eu, na verdade, até hoje nunca casei, nunca sou casado, sou frio até hoje, mas nunca cheguei a casar diretamente. Aí começamos a viver uma vida bem, começamos uma vida tranquila, cresceu até, chegamos e viemos para São Paulo juntos, ficamos juntos, ficamos voltando para lá, porque a mãe dela foi para o Japão, eu tinha até passado as minhas lojas, eu tinha passado as minhas lojas, aí voltei, comecei a assumir a loja, e uma mãe dela foi para o Japão, ela chegou um dia para mim e falou assim, Gato, eles tinham uma feira de artesanato muito forte lá no Largo da Horde de Curitiba, eles expunham uma roupa de Barbie, boneca, na época de 90, 92, ali a Barbie era um sucesso. Acho que todo mundo brincou com a Barbie, não sei se tinha chegado a brincar ou não. Ah, sim, é Miro Mertz? Ah, seu irmão, você não chegou a me tirar também? Eu sei que o pessoal muito brincou, desculpa a brincadeira, a gente brinca para descontrair o que a gente vai falando, pelo pesado a intenção, mas a gente não tem preconceito, a gente está lutando contra o preconceito, pode ficar tranquilo. Então, a gente, ela tinha a Barbie, tinha a coisa de Barbie lá, e na época, a mãe dela tinha um... Agora acabou, agora parece que mudou o nome do mercado, tinha o mercado Big, agora mudou para outro nome, Santo Clube, em Curitiba, ela vendia para várias lojas, lojas grandes, as roupas de boneca, fazia as roupas, fazia a roupa de boneca, desde boneca biquininho de praia até a roupa de gala, eu nunca vi aquilo, sabe? A criançada, o tal do Bob, que acho que era o Ken, tinha junto lá, e sua irmã brincava, fazia a roupa dos meninos, ela fazia a roupa de gala e vendia bem, sabe? E ela tinha uma... Ela expunha em Guaratuba, sempre na temporada, tinha as temporadas lá, que fazia exposição. E a mãe dela tinha ido, essa menina, Andréia, ela é descendente de japonesa, e como a mãe dela estava para lá, ela é filha de Sansei, não sei? É, eu não sei. Ela, ela, a mãe dela estava para lá, o pai dela estava para lá, eles não queriam perder o ponto, e a Andréia fazia umas bijuterias, fazia uns colar, fazia umas coisas muito bonitas, quase. E ela, vamos, gato, vamos, 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 chama-se de gato, vamos, vamos. E eu acabei indo para Guaratuba. Acabei indo para Guaratuba, chegando em Guaratuba para expor os artesanatos, para expor esse trabalho dela. Chegamos lá, normal, a cidade até, é uma cidade bonita, achei bonita, não conhecia, uma cidade bem... Chegando para Guaratuba, vamos expor o artesanato, o que aconteceu? Quando chegamos lá, nos apresentamos, perguntamos, respondemos lá pela feirinha, onde a gente podia armar a barraca, mas já tinha barraca, são umas barracas de artesanato, barracas grandes, que expunham na feirinha do Lago da Horde, em Curitiba. Chegou lá, o cara falou, não, não, vocês não podem expor, vocês não são da cidade, aqui só pessoas da cidade podem expor. Falei, não, mas... Aí eu fiquei perdido, eu nem entendi, aí a Andréia começou a bater boca com o cara, falar, o nome do cara é Rubi Serafim, eu vou falar o apelido dele, mas o apelido dele não tem nada a ver com uma outra pessoa. O apelido do cara era Ratinho, que hoje o governador do... Sim. Lá é o Ratinho, o filho do ratinho da... Apresentador, né? Da apresentador, não tem nada a ver com ele. Por que Ratinho? Ele tinha um artesanato, era um ratinho com um elástico, ele fazia assim, puxava, o ratinho saia correndo as criançadas, olha o ratinho, olha o ratinho, Rubi Serafim. Então ele falou, não, não quis deixar, e eu falei, pô, mas como? Nós chegamos lá, e a Mandela sempre expõe, nós carregados de mercadoria, de coisa, não podia expor. Aí uma pessoa falou, procura, tem um Davi, procura um tal de Davi na feirinha aí, que ele pode ajudar, que ele é meio envolvido aí, tudo. Aí eu procurei o Davi, Davi dos Santos Soares, foi aonde eu conheci o Davi dos Santos Soares. Um cara super bacana, quem é o Davi dos Santos Soares? Um cara bacana, um cara prestativo, na hora largou tudo para me atender. Ele era semi-analfabeto, não sabia nem escrever direito, o Davi, mas mesmo assim se prontificou. Eu falei semi-analfabeto, que eu vou dizer depois o que o Davi, falta agora, acho que um semestre para se formar doutor, está se formando advogado. H, a luta desse menino. Aí o Davi falou, não, cara, vocês podem expor sim. Ele falou, em primeiro lugar, todas as serinhas de exposições tem local para uma ou dois visitantes de fora para vir quando tem vaga, e está tendo vaga. E, em segundo lugar, a dona Elia, a mãe da Andréia, ela já tem local fixo aqui, porque ela já é, ela já tem uma coisa que eles chamam prata da casa, quando você começa a expor muito tempo em nenhum lugar, trazendo gente, criantela. Ele falou, não, mas não é ela que está aqui, é a filha, começou aquela discussão, não queria, não queria. Davi falou, faz o seguinte então, vai na prefeitura e pede autorização, pede um direito, pede um avará que eles vão te dar, eles não podem negar para você. Aí, nisso, eu fui com a Andréia na prefeitura. Cheguei na prefeitura, uma tal, acho que de Regina, se não me engano, me atendeu lá, muito bacana, e conversa vai, conversa vem, eu não conversei, não vi o prefeito, não conversei com o prefeito. Ela acabou vindo lá, passou lá, mandou voltar no outro dia, veio e saiu, uma licença, pagou, tem a flota, tem que pagar uma taxa, normal, no nosso Brasil, no que você não paga taxa, no que você não paga imposto. Aí, fomos lá, pagamos, voltei com a autorização, apresentei lá, o cara já não gostou, já começou a falar um monte, começou a xingar, falou, tá bom então. Aí, o Davi mostrou onde que a mãe da Andréia põe a barraca, o cara falou, não, não, esse lugar já está reservado, mandou nós lá para o fundo, o fundão que a gente chama da Bahia é o lugar, lá no fundão mesmo, sentia só o cheiro do peixe mesmo lá, mandou a pior parte que tinha, ele mandou a gente. Falei, tá bom, vamos lá, montamos a barraca, pôs a barraca lá, e começamos a mexer com artesanato, sempre olhando feio para nós, ou não, e com uma roupa de boneca, está dando movimento, os colares dando movimento. E, como eu tinha isso, era um cara observador, era um cara que comecei a observar. Na época, eu era vice-presidente da Federação de Culto Afro-Brasileiro, hoje a Sebrás, Conselho Mediúnico do Brasil, e Dorival Simões, ela é ali no centro de Curitiba. Eu era vice-presidente da Federação e comecei a observar, como a gente tinha uma visão do lado espiritual, percebendo uma cidade bem mista que a gente percebia. A gente percebia que tinha bastante velas acesas, as velas no lugar, as velas, o pessoal seguindo, fazendo oferenda para Imajá, e nem era época de temporada ainda. E o pessoal fazendo, e a gente analisando, vendo, e tinha uma loja de artigos de Umbanda na cidade. Fui lá, conversei com a dona, falou, nossa, eu vendo bem aqui, o pessoal compra bastante, tem uns terreirinhos por aí. Isso me bateu uma ideia, falei, já que estou aqui mesmo, vou ficar um tempo aqui, vou conversar com o presidente lá, vou conversar, vou ligar para o meu Baba Laô, falar com ele, e vou trazer minha mesa de búzio, minha peneira de búzio, e vou atender com búzio aqui, com um nível útil e agradável. Voltei a Curitiba, falei com Dorival Simões, ele achou legal, me deu autorização, falei com o Babá, hoje falecido, me deu autorização também, e voltei para, aí peguei uma outra barraca, peguei a estrutura que tinha, e vim. Cara, o lugar que nós montamos essa barraca, ela tinha uma barracona grande da mãe dela, mas como nós tínhamos uma barraca pequena, tinha espaço, fui montar do lado, para quê, aí foi a guerra de novo, não, aí falou que ia montar o quê? Eu falei, não, essas coisas de macumbaria, essas coisas aqui, não, não, já começou assim, falar, já começando por aí, episódio 3, da intolerância e discriminação, e não, você não vai montar, eu falei, como não vou montar, eu tenho direito, não, isso, eu falei, cara, pelo lugar, aí falou, mas isso aí, eu falei, posso, eu posso montar, você vê qualquer lugar, você vê exposições, ou tem cartas, ou tem bus, eu tenho autorização para isso, eu sou preparado para isso, eu sou um boba-loa, não entendo, você não entende, então, não, mas não vai montar, não autoriza, aí o Davi falou novamente, vamos falar com o prefeito, aí se partimos novamente, fomos falar com o prefeito, chegando na prefeitura, ele não estava, aí indicaram que ele morava na casa da frente, aí acabei indo com a Andréia, minha esposa, na casa da frente, bate palma, aí saiu uma pessoa, falei para a pessoa, mais ou menos, o que era, onde eu conheci a Beatriz Abage, falei, olha, eu e minha esposa, nós estamos montando o treinato assim, assim, eu tenho autorização, trouxe-me a banca de Búzios, eu sou um boba-loa, mostrei a carteirinha, mostrei os documentos da federação, isso tudo, ela falou, Búzios? É, eu falei, sim, nossa, que legal, os olhos da Beatriz, parece que deu um estralinho assim, ela ficou bem, ah, que legal, vem cá, tal, mandou entrar para conversar com o pai dela, aí eu me apresentei, doutor Aldo Abage, se não me engano, foi a única vez, eu falei talvez mais uma vez só com o Aldo, depois nunca mais falei, conversei com ele, ele perguntou o que era, eu expliquei o que era, como que era, como funcionava, ele falou, olha, eu vou dizer para você uma coisa, se eu falar para você que eu acredito, ou desacredito, eu estou mentindo, eu sou neutro, eu respeito todas as religiões, mas ele mostrou bastante, bacana, mostrou uma pessoa que não era intolerante, você está dizendo para mim que é uma coisa bacana, eu sempre vejo bastante para ele, eu vejo, e você acha que vai ser bom, vai ser bem para, tudo bem, pode, essa foi a primeira vez que eu conversei com ele, podemos ver, sim, e nisso eu já falei com ele uma ideia, porque esse tempo eu estava andando, rodeando por aí, até na, tem uma acusação, que eu acho que na série mostra, mas na acusação, no processo mostra muito, disse que eu tive uma intuição na cidade, disse que aconteceu uma coisa muito fora de série na cidade, tudo, sim, realmente, eu falei isso, mas não do jeito que o mentiroso, eu vou dizer só o primeiro nome do mentiroso, o pessoal tem medo de falar o nome todo, que ele pode processar, então, vou dizer a primeira letra do nome nele, o Diós de Caetano Filhos, ou sem vergonha do mentiroso, então a gente não quer falar o nome todo, vai que ele quer processar a gente, chamar ele de mentiroso, a gente está esperando ele processar, mas ele não processa, então, é igual ele conta, não, não é do jeito que ele conta, nessa época, eu falei que eu fiquei ali um tempo, antes de montar os busos, a gente ficou observando, vendendo tudo, vendendo os artesanatos, a gente foi vendo a cidade era mística, tudo, eu conheci uma pessoa ali, chamado Antônio Costa, Antônio Costa, esse Antônio Costa, ele era presidente da PAI, e presidente da Associação dos Comerciantes, da cidade de Guaratuba, uma pessoa bem posicionada ali, e nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa, chamado Sérgio Cristofolini, conversei também com ele poucas vezes, como eu conheci o Sérgio Cristofolini, como eu voltei com essa ideia, da federação, onde eu falei com o Dorival Simões, que eu vou te falar agora, a ideia que eu tive na cabeça ali, eu vendo ali a cidade, vendo as coisas, tudo da cidade, e na Guaratuba tinha uma praia, não lembro agora o nome da praia, vai me falar a memória, se eu falar, uma praia mais deserta, ela fazia tipo uma curvada, um campo desertão, cara, eu era como eu te falo, sonhador, eu fui muito assim, do lado, que nem falam, cheguei a ter três lojas, cheguei a lutar, cheguei a ter restaurante, cheguei a ter depois, vou contar a história do que tive e perdi, eu fui sempre aquela pessoa que, para mim, não existia o não, não existia o medo, o medo, era duas palavras, o sim ou não, eu quero falar para você assim, porra, gostei desse copo, dá esse copo de presente para mim, você vai dizer duas coisas, sim ou não, se você disser não, o que eu vou perder? Nada, eu não tenho copo, se você disser sim, eu ganhei um copo, então no empreendedorismo, eu sempre pensei assim, você tem que tentar, se você não tentou, você está sempre que perdeu, então, me bateu a ideia na cabeça, o que? Na época ali, mais ou menos, a gente levava mais de 100, 120, 150 terreiros, ônibus, excursões, para fazer as festas de Imanjá, a festa de Imanjá, ela começa dia 8 de fevereiro, desculpa, 8 de dezembro, ela começa 8 de dezembro, nós estamos navegando, nós estamos na Conceição, e vai até 2 de fevereiro, ela é, muitas pessoas não conhecem, mas ela é bem longa, a época que os pessoal, os praticantes, comemora, então, eu pensei, falei, poxa, se nós leva a mais de 100, 150 terreiros, eles se esparramam, e tem que ter esparramado pelas praias do Paraná inteiro, mas se arrumasse um lugar, que a gente pudesse fazer uma concentração, a federação, ela é forte lá no Paraná, uma concentração, a gente pudesse fazer um barracão, onde os pais de santos, dia de chuva, alguma coisa, pudesse fazer os seus trabalhos, arrumassem um local que fechasse ali, porque eu acho uma coisa, embora eu sou da religião, eu acho uma coisa ridícula, eu quero aproveitar, já dar uma dica, que conselho a gente não se dá, conselho é uma coisa que a gente, acho que ninguém tem que ter consciência, uma dica a muitos zeladores, pais de santos, ou o cara fazer um despacho na encruzilhada, em uma esquina, na porta de alguém, eu acho que é uma total falta de respeito, isso não é uma religião sadia, não tem necessidade disso, tem que ter os cantos e os locais certos, então eu falei o quê? Ali a gente podia fazer um cercado, onde o pessoal podia fazer essas oferendas, por suas zelas, por suas flores, por as comidas que fossem, uma xoxô, sei lá, uma comida de santos qualquer, um ebó, e teria uma pessoa que ia cuidar da limpeza, de tirar isso, sabe, tirar, porque o pessoal vai lá, faz uma oferenda, põe um algodá, põe, larga uma garrafa de cachaça, larga, fica ali, quebra, alguém se machuca, então a gente pensou tudo, essa visão, e eu falei com o presidente, ele atopou, aí tanto que eu abandonei o meu cargo de vice-presidente e passei a ser delegado regional do litoral do Paraná, eu ia comandar o litoral todo na parte administrativa sobre isso, e falei para o Aldo Abarges sobre esse assunto, primeiro falei para o Antônio Costa, que era o presidente da associação, peguei amizade com ele e falei, e falou, cara, como que é, me explica, me fala, comecei a falar, ele falou, pô, eu conheço, eu mesmo, quando joga mais flor, a pessoa joga flor, ele falou, acho bacana, me apoiou na ideia, falou com os outros comerciantes, aí ia trazer o quê? Imagina quantas pessoas iam frequentar a cidade, o comércio, os restaurantes, iam ter ônibus que iam vir direto e trazer excursões para ali, então foi uma coisa bacana, aí falei com ele, falei com o Sr. Aldo Abarges, o Sr. Aldo Abarges me deu autorização, sim, só que para essa autorização, para mim, como eu falei, sou sonhador, eu sonhei o quê? Vocês conhecem a Praia Grande aqui? Já viram uma imagem de Emanjá? Vocês conhecem? Tem um Netuno, uma Emanjá? Tem uma Emanjá, não sei se é 3 ou 5 metros de altura, eu falei assim, o Sr. Aldo, a gente fazia aqui, se conseguisse construir uma imagem de 3 ou 5 metros, o pessoal vinha e fazia, ele acabou aceitando, então a gente ia construir, então a minha visão que foi, montar um núcleo onde pudesse reunir todos ali, se for analisar o Paraná, tem muitos lugares que não tem praia, eles ficam meio perdidos, então ia vir tudo ali, até quem sabe fazer uns quiosques, fazer umas cabaninhas, o pessoal podia dormir, podia ficar ali, ao invés de pagar hotel, mas cara, ia ter uma... Essa era a ideia toda ali, e o Sr. Aldo Abage aceitou, comprou a ideia, achou uma boa ideia, então foi essa a visão que eu tive, sonhador, que eu falei, conversando até na feirinha, com o Davi conversando, eu vi que o Sr. Aratinho estava escutando, eu falei, pô, estou com uma ideia aqui, uma visão, sentindo, aí alguém escutou da forma que eu estou, já logaram, e vou contar onde enfiaram eu no lugar do De Paulo. E falamos para o Aldo Abage sobre esse assunto, o Aldo Abage consentiu, me deu autorização, e consentiu da gente trazer, tanto que eu conheci o Sérgio Cristofolini como, falei, então vou arrumar, preciso arrumar um local, uma casa fixa, nós estávamos em uma casinha que era muito pequena, eu precisava de uma casa física, porque eu não montei terreiro, o pessoal dizia que eu tinha um terreiro diretamente lá embaixo, eu não tinha diretamente um terreiro, eu tinha um local onde eu atendia, jogava-se os búzios, e também a gente estava dando palestra, aulinha, falando sobre a federação, que a gente explicava muito o teor da Umbanda, porque eu vi muitas pessoas falando, a gente vê cada besteira, hoje em dia falando aí, cada pessoa dando parecer que é complicado, sabe? Infelizmente, a própria religião, ela mesmo se degrina, aquela velha história, o navio nunca afunda de dentro para fora, ou de fora para dentro, é de dentro para fora, a compreensão da água é forçando o tanto que ele afunda de dentro para fora, e a religião é isso, os próprios da religião estragam, hoje que as cientistas que são melhores, sabem mais, conhecem mais, eu acho assim, tem um fundamento, ah, mas cada um pode fazer, como o pessoal diz, cada um cozinha com a sua própria panela da forma que quer, não, não é bem assim não, você pode cozinhar com a panela que você quiser, mas os ingredientes e a receita têm que ser padrão, isso aí, que a gente não entrou nesse detalhe ainda na minha luta para frente, mas a gente vai lutar nisso, então o que aconteceu, a gente, esses sonhos todos a gente queria pôr em prática, e começamos a fazer aulinhas, dando as aulinhas, palestras, e a Beatriz começou a frequentar essas palestras, começou a frequentar a minha casa, e foi o Sérgio, o Sérgio, ele tinha um motinho, ele ficava com uma placa, aluga a casa, aluga a casa, e me falaram, ele tinha uma casa para alugar, e era a própria casa da mãe dele, ele alugava outras casas, ele ficava na feira do Ferrobote, sempre, já viu na praia, sempre tem aquele assim, e a gente pegou, eu não pego amizade, porque eu nunca tive amizade com ele, peguei um conhecimento, ele me apresentou a casa, acabei alugando a casa da mãe dele, e montamos ali na casa da mãe dele, onde a gente dava a palestra, onde a gente estava já montando a subsede da federação, o primeiro passo, então foi isso que surgiu a primeira conversa, onde falaram, e o que aconteceu? A barra de búzios montamos, cara, foi uma coisa assim, impressionante, tá, o jogo de búzios, para quem, não sei se o pessoal que vocês conhecem, se aprofunda, conhece um pouco ou não, o jogo de búzios não é com muita peça, o jogo de búzios, até muitas, a gente não quer entrar muito e falar, porque hoje, infelizmente, virou um mercenarismo, a religião virou mercenária, infelizmente, mas a religião não é isso, o jogo de búzios não é como o pessoal acha, o jogo de búzios não é um jogo de sorte, é um jogo de resposta, é onde o Odum vai responder que o que representa os sagrados, os orixás, os elementos da natureza, tá, cada orixá representa um elemento da natureza, então você sabendo, eu vou jogar um búzio para você, eu abri no búzio para você, a gente nem fala jogar, eu vou abrir um búzio para você, eu vou buscar quais são os elementos da natureza que vai responder a seu Odum, a seu ori, ori é o centro da cabeça, e sabendo ali quais os elementos, qual cor, qual dia, de repente, não sei, já conheceu com você, talvez, você vai em um lugar, parece que não dá, um dia você põe uma blusinha, parece que aquela blusinha é assurrada, abatida, puta, aquela blusa parece dar sorte, puta, essa blusa deu sorte, essa outra blusa, você guarda aquela blusinha no fundo do guarda-roupa para jogar fórmula de vez, não consegue jogar, de repente tem um dia, você fala, putz, hoje parece que é meu dia, então tudo isso tem elemento, cada ori xá tem um dia, cada ori xá tem um elemento, cada ori xá tem um certo de grão, e o blusinha, ele busca a essência da vida da pessoa, eu vou jogar um búzio para você, ele vai responder sim ou não, nada mais diretamente do que o sim ou não, vai buscar quais os ori xá que regem você, quais os elementos, ele vai responder sim ou não, se ele fizer uma pergunta para mim, pô Zaldo, será que meu podcast vai bombar, vai para frente, eu vou responder, ele vai responder sim ou não, se ele respondeu sim, se ele falou não, opa, não, mas por que não, aí você pergunta, por que não, é uma sequência de respostas e perguntas, hoje em dia o pessoal diz que búzios é um jogo de sorte, adivinhação, que pai de santos são adivinhos, eu até desafio qualquer pai de santos passar para mim os números da mega cena, se fosse assim, qual pai de santos não era rico, qual pai de santos, ninguém prevê o futuro, meu amigo, isso é mentira, peço perdão aos babalaôs, pai de santos, todos hoje que dizem que, sabe, esse negócio aí que você vê na internet, eu até fiquei assustado, fiquei assustado, sei que muitos vão me criticar para eu falar, eu vi hoje na internet aí, terrenos virtuais, pai de santos desenvolvendo um médium pela internet, o cara se inscreve com ele, paga uma mensalidade, ele lá da casa dele, o cara do outro lado uma videoconferência, ele levanta a mão ali, liga um ponto da internet, a pessoa incorpora lá do outro lado sozinho, ele prepara a pessoa, desconheço, só se surgiu isso, eu desconheço, vejo aí, pai de santos, mãe de santos, faça um trabalho de amarração, traga o seu amor em tanto tempo, isso aí não existe, não existe um tempo de orixá trazer, traga o quem você quiser, se fosse assim, vou achar uma mulher milionária, uma famosona, uma lindona aí, vou trazê-la, isso aí é tudo, tudo tem que ter muito a ver, tem que ver o dom, tem que ver anjo de guarda, tem tudo, então a gente vê muitos médios aí, que a gente tem medo de falar para não entrar, não medo, para não entrar em indícios, pode abrir a internet, que eu estou falando, é mentira, só vê ali, trago o seu amor de quanto tempo, trago isso, eu sou isso, eu sou aquilo, e pessoas que, eu jogo búzio, eu jogo cartas, não, e outra coisa, muita dúvida, para esclarecer já para vocês, pai de santo, de umbanda, pode jogar búzio? Vocês conhecem, tem ideia mais disso? Não. Então, é uma dúvida, muita pergunta, o que acontece? A umbanda não joga búzio, a umbanda não joga búzio, quem joga búzio é o sagrado, o sagrado que eu digo, é o candombré, é o afro, mas, se o pai de santo nasceu na umbanda, tá pessoal, o pai de santo nasceu na umbanda, fez a preparação de umbanda, montou um terreiro de umbanda, aí ele foi para o candombré, aí ele foi para o candombré, fez todas as obrigações, passou sete anos de obrigação, tem que ter sete anos para começar pelo menos, a mão de infar o búzio, tem que ter pelo menos sete anos de preparação, de feitura, ele fez as feituras todinhas, opa, ele ganhou um monte de búzio, então sim, ele pode jogar o búzio, ele pode tocar tanto a umbanda, como ele pode tocar os inquices, os inquices são orixás em africano, então sim, pode, só que em dias diferentes, roupas diferentes, cantigas diferentes, tá isso aí para deixar claro para o pessoal que está ouvindo, a dúvida se o pai de santo de umbanda pode jogar búzio, desde que ele seja preparado e pode sim tocar os dois ritual, pode tocar os dois ritual, mas em dias e horas e momentos separados, com roupas diferentes, mas só que hoje em dia virou um comércio muito grande, então isso aí, resumindo para você, foi aonde, e eu vi a barraca de búzio minha começou a vir em praca, é um papel escrito assim, é feiticeiro, macumbeiro, bruxo, suma daqui, vai embora daqui, ou rasgado, cortava uma barraca, cortada com estilete, e a gente deixou um cara meio dormindo, só que o cara não cuidava muito, mas ele falou que via que era o pessoal desse ratinho aqui, esse ratinho tinha um amigo muito, dizia que tinha um amigo muito poderoso lá, que escrevia, que era escritor, que era o famoso Diógenes, que era outro, intolerante também, a gente não entende porquê, porque tem umas histórias muito confusas dele, então essa aí foi a chegada, como eu cheguei, o porquê eu cheguei, e aonde, já te contei, como se envolveu, eu me envolvi com o Davi, aí o Davi começou a pegar artesanato, colares da Andréa, para vender, ele ia para, se não me engano, Porto Belo, vou até falar o nome, uma cidade próxima, uma outra feira, e o Davi era uma coisa curiosa, o Davi era de uma família evangélica, o Davi era evangélico, ele era evangélico, mas o que acontecia, ele ia lá em casa pegar os colares, aí ele ficava sentado no canto, escutava as palestras, ele falou que ele gostava de ver sempre falar sobre caridade, sobre o bem, ele falou que escutava coisas iguais da igreja, então ele começou, não a frequentar, mas começou a ficar junto ali, começou a ter uma amizade, ele junto, começou a gostar do que a gente falava, das aulinhas, do que a gente explicava, das histórias de orixás que a gente contava, então conheci, contei também a você como eu conheci o Sérgio de Estofoli, não frequentava a minha casa, nunca frequentou o lado espiritual, isso foi a forma que a gente acabou pondo o búzio na cidade, e por que o búzio na cidade, não sei se você quer perguntar alguma coisa sobre isso, não pode, vai tranquilo, alguma dúvida nisso aí, então a gente ali, começou a pôr os búzios, começou a trabalhar, e comecei a jogar os búzios na casa, montei uma sala, e se eu falar para você que eu joguei para mais da metade da população de Guaratuba, sim, joguei, joguei para mais que a metade, até parentes da doutora Nézia, a gente jogou, para mais da metade da população a gente jogou búzios, só não joguei para mais que a outra metade porque não deu tempo, acabou acontecendo acontecendo uma coisa com a gente, isso fora, os turistas de fora, tudo, então a gente teve um movimento muito grande, muito forte, relacionado à nata guaratubana, relacionado às pessoas direto de Guaratuba, porque tinha muitos ali que eles não queriam diretamente ir ali no seu local, eles queriam que você fosse lá na casa deles, no local, infelizmente existe até hoje muitas pessoas que você pergunta, você é espírito, não, não, eu sou católico, aí no final de semana ele está lá num terreirinho escondidinho com a guia no pescoço, ou a pessoa está pulando as sete ondas, ou está vestindo o branco, no final de ano vestindo o branco, jogando flores no mar, não, não, eu sou católico, Deus me livre, então tem esse lado também, esse preconceito existe, então a gente começou a pegar um movimento muito forte na cidade de Guaratuba, foi se crescendo, foi se crescendo no meio disso, eu não sei agora te falar, eu vou falar, mas não sei te falar exatamente, pode ser que eu ponha uma na frente do outro, mas eu vou te contar mais ou menos até chegar o dia que a gente foi preso, e nisso a gente foi jogando, inclusive, nisso, nunca, não sei se foi falado, eu já falei na série, eu não falei, as minhas três sírias, a Fernanda, a Janaína e a Patrícia, estavam comigo lá em Guaratuba, nessa época toda que eles acusam a gente, minhas sírias passaram comigo lá, eu peguei com a mãe dela, mas ela autorizou, as meninas foram passar a temporada, eu não sei até quando acabou a temporada, lá, as meninas estavam comigo lá embaixo, até perto do carnaval, depois do carnaval, mais ou menos, perto da sexta-feira, elas estavam com a gente lá embaixo, na praia, minhas três sírias, e a gente começou a explicar, falar, teve envolvimento, e a Beatriz começou a frequentar a casa, eu sei que teve uma passagem que chegou lá, eu não sei que época foi, mais ou menos, uma discussão na feirinha, bem forte, bem forte, e acabou gerando, antecipando, a eleição, a feirinha de exanato, começou a ter participação, e nós sempre com o problema, sempre com a gente colando o papel, falando, e nisso eu falei para o Davi, Davi, por que você não se candidata, você é um cara bacana, mas eu não sei direito, eu não sei, falei, não, cara, a gente está com você, eu te apoio, eu te ajudo aí, no que for por baixo do pânico, eu não quero entrar na diretoria, mas eu te ajudo no que for preciso aí, falou, então tá, aí ele acabou entrando como vice-presidente de uma senhora que foi a presidência, a chapa foi presidente e ele vice-presidente, e a gente fez uma campainhazinha para ele, e essa chapa acabou ganhando, bateu a chapa do... Ratinho. Do Ratinho, a chapa forte, a chapa de elite, a chapa dos piolhos, que eles chamam, lá chama, na norte de Zanato, é os piolhos, que eles chamam, que eles chamam, essa chapa bateu, por que? A gente começou a conversar, explicar para um, mostrar, mostrar ao lado, era muita ignorância, porque além de você pagar, você pagar a licença, eles queriam cobrar taxa, limpeza, taxa disso, taxa daquilo, aí começaram, e aí o que aconteceu, eles sempre jogavam os mais coitadinhos lá para trás e ficavam os bem bons lá na frente, e os coitadinhos eram muitos, eles sempre jogavam para o fundão, aí montavam aquelas putas barraconas deles que quase cobravam, nem tinha espaço para entrar, mas aí só quando eu pus a barraca nossa de artesanato e o buzzi lá atrás, parece que o negócio ficou ao contrário, a muvuca ficava tudo lá atrás, era, sabe? Então, os outros que estavam ali começaram a se apegar a gente, agradecendo, falando, a gente pegou assim um conhecimento, e nisso a chapa do Davi ganhou, e no dia que foi que ganhou essa chapa, cara, teve uma coisa interessante, que eu acho interessante falar, que esse ratinho, Deus o tenha, que já faleceu, ele falou uma coisa engraçada para o Davi, e falou, é, vocês não sabem o que vocês se meteram, eu tenho um aliado, um parceiro muito forte aí, vocês vão sentar em cima do formigueiro ainda, quando ele falou isso aí, até o Davi, uma hora vocês conversaram com o Davi, ele vai falar, eu até brinquei, ele falou, o que vem de baixo não é minha tia, o Davi falou, é, nem fala assim, que esse cara dele é um tal de hoje, aí o cara, ele já foi policial, foi isso, foi aquilo, claro, para mim não importa, não é minha tia, então ali já teve uma ameaça que a gente, não sei se teve a ver eu já senti uma bronca em cima da gente ali, isso gerou bastante, eu acho que foi uma coisa que marcou ali bastante, resumindo, a gente foi trabalhando, fazendo e continuando ali, eu sei que sumiu uma criança na cidade, a primeira criança que sumiu, falar a verdade, eu nem escutei muito assim, não teve assim, escutei muito, muito falar, mas sei que tinha sumido uma criança, se eu não me engano, dia 15, acho que de fevereiro, se não me engano, teve um show que o Moraes Moreira, que conta, na série até fala, eu sei que sumiu uma criança ali, e depois sumiu uma outra criança no dia, em abril, dia 6 de abril, se me falha a memória também, e desse dia, a gente estou a falar que sumiu uma criança, mas a gente nem, na hora aí, não se preocupou assim, diretamente, estou só meio aberto, a gente fala que sumiu alguma coisa, eu não sei como foi, eu sei que a noite a gente acabou indo no terreiro da dona Hortência, a Hortência é uma senhorinha, ela tinha um terreiro lá, muito frequentado, muito conhecido na cidade, a gente acabou indo lá, na cidade, inclusive, o Lorival Cordeiro, não o Dorival Cordeiro, é o ministro do Lorival Cordeiro, que era da federação também falecido, e o Dorival assumiu lá junto, assumiu agora, a gente até brincava que era pai e filho, mas não era, que era Lorival e Dorival, o Lorival faleceu, o Dorival ficou, o Lorival estava lá, o velho do Lorival, então, o terreiro da dona Hortência, o Paulinho, o Mozenga, um amigo, batedor de tabaque, poxa, eu achava que era meu amigo, mandou buscar uma tabaque para ele tocar na terreira da dona Hortência, tudo, estava junto com a gente lá também, vou te falar porque estou frisando o Paulinho, e uma coisa aconteceu engraçada nesse dia, muito engraçada mesmo, fazer uma pergunta para vocês, qual religião que vocês são? Ateu hoje em dia? Não tem religião, então, vamos falar, católica, se uma pessoa é católica, ela vai buscar uma ajuda dentro de onde? Da igreja, da igreja católica, se uma pessoa é espírita, ela vai buscar onde? Dentro de um terreiro, se ela for evangélica, dentro de um centro, de um centro, de um templo, de um templo religioso, uma sembreia, nós estávamos dentro, nós estávamos dentro, dentro do terreiro da Hortência, dentro, conversando com ela, falando, nós íamos afiliar o terreiro, nós íamos afiliar o terreiro, o primeiro terreiro afiliado, nosso ali de Guaratuba, onde nós íamos continuar a montar a subsédia, nós íamos até, não diretamente, seria cargo, seria um cargo honorário, um cargo, de uma pessoa de mais tempo, ia ter, pelo tempo que ela praticou, pelo tempo que ela tinha, então ela ia ter uma, nós queríamos montar sete pessoas, já da antigas, sabe, então ia ter um cargo honorário, e nós lá dentro, aconteceu uma coisa engraçada, a dona Carme Cristofolini, mãe de Sérgio Cristofolini, procurou a gente lá, ou seja, eu morava na casa dela, ela me conhecia, ela sabia, o que a gente viu, falou assim, eu estou com a, acho que era a tia da criança, se não me engano ali, do tio, eles querem pedir ajuda, sumiu a criança, até agora não apareceu, sumiu de dia, queria que vocês fizessem alguma coisa, umas orações, alguma coisa, para ver se, dá uma luz ao corpo, eu falava, tem que falar com a dona Hortência, o terreiro não é meu, é dela, minha coisa é chegar na sua sala aqui, não, falar com o dono, mas ela queria que vocês, que fizessem, que não sei o que, tal, aí pedia outra ação da Hortência, não, pode sim, a mulher tem um altar, altar, tem as imagens de Jesus, as imagens de todo, foi lá, pegou uma zela, põe de guarda, a mulher falou, não, não, mas eu queria que fosse lá em casa, que lá na casa era melhor, porque tem coisas do menino, tem energia, eu falei, não, nós estamos dentro de um terreiro, estamos dentro de um lugar religioso, que eles têm os fundamentos, um terreiro tem que ter os fundamentos que você prepara, e insistiram tanto, eu achei, na hora, sabe, depois, a gente tem muito tempo de raciocinar na cadeia, no presídio, ficou pensando, você está dentro de um centro religioso, um templo religioso, a pessoa não quer oração ali, você iria mais forte ali do que qualquer outro lugar, não, não quer, não quer ali, não quer, resumindo, vão até para a casa dessa pessoa, fomos lá na casa da pessoa, a gente entrou na casa dessa pessoa, chegou lá na casa, rezamos o Pai Nosso, rezamos a Maria, rezamos um credo, fizemos orações, e perguntaram, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, inclusive, até falaram, mas é Cosa e Damião, eles conheciam, falei, sim, nós podemos fazer uma desentrega amanhã no jardim, vamos pegar aí uns jardins, vamos pôr umas oferendas para Cosa e Damião, Cosa e Damião, quem é? São os heresos protetores das crianças, para iluminar essa criança, iluminar algum lugar, talvez a cabecinha dela, onde estiver, ah, mas não dá para fazer hoje, vamos fazer hoje, porque a mãe dela está preocupada, hoje não dá mais esse horário, você não entrega oferenda para Cosa e Damião de noite, entrega de dia no jardim, não, vamos fazer hoje, falei, senhora, hoje nem vamos conseguir, não, já tinha os carros, no carro, os pacotes, preparado, oferenda, eles já iam fazer, não sei como é essa oferenda, pacote, já tinha preparado ali, falei, senhora, não, mas hoje não adianta, hoje não tem, não tem como fazer, não vou, vai fazer uma coisa que é perca de tempo, a gente sabe que é perca de tempo, não, não, insistir, insistir, falei, não, senhora, estou morrendo de fome, estou cansado, não vou, leva a mão, não que a gente, eu quero que entenda uma coisa, não que a gente está desprezando uma ajuda, mas não tinha fundamento, se falasse assim, vamos fazer uma busca para procurar, tudo bem, eu poderia até ir na busca, vamos procurar, amanhecer uma noite procurando, mas fazer oferenda para Cosa e Damião, um eixar criança na boca da noite, não, é contra qualquer princípio, falei, não, não, fui para cá, não, não vou, não vou, aí nisso, falei com o Costa, fui no carro do Costa, fui eu, o Andréia, estava, estou com fome, aí fui na casa do Costa, foi me comer, nisso ficou para trás o Vicente, foi para trás o Davi, e não chegava, não chegava, depende, depois ficamos sabendo, que acabaram convencendo o Vicente de Paula Ferreira, o Vicente, era um coitadão, um moleque, um palhaço, um brincalhão, o cara não sabia dizer não, não sabia, todo mundo dizia assim que era meu ajudante, não era meu ajudante, era meu amigo, ele morava, morou um tempo comigo, em Curitiba, quando eu morei, quando eu estava na praia, sempre que podia ir, ele ia lá, depois morou um tempo comigo também, quando saiu do presídio, então era um cara que tinha muita amizade, assim, ele não sabia dizer não, cara, o Vicente, pega um copo d'água lá para mim, estou assistindo aqui um jogo, ele vai lá, pega o copo d'água, ele acabou de sentar, ah, Vicente, pega lá para mim, pedia dez coisas, ele ia buscar para você, cara, ele nunca falava não, nunca dizia não, tudo que você pedia, o cara, e acabou o quê? Na besteira acabou, acho que não sabendo falar não, não, foram procurar a criança, no dia seguinte só, chegaram de manhã lá, ele falou, e aí, a mulher, xarope da cabeça, dois, o tio, começaram a andar para um monte de local, um monte de lugares, ainda começaram a entrar no meio do mato, eu falei, aqui não, em vez de entrar em jardim, eles falam, na acusação, acusou o quê? Que o Zoldo Marcineiro, que sou eu, e Davi dos Santos Soares, foram junto com o tio da criança, procurar a criança, e diz que eu, em certo momento, tive uma vibração, senti uma, ó, está aqui o corpo, dizendo que o corpo estava ali, que eu tive uma intuição, e depois acharam o corpo naquele local, olha a mentira do Diorgi, e da própria acusação, que eu tive uma vibração e descobri, eu nem fui, depois foi esclarecido, foi comprovado que não fui eu, que foi o Davi, e foi o Vicente, aí eu, ah, a tia, o Diorgi, ah, nós confundimos o Zoldo com o Vicente, são diferentes, eu, Vicente era completamente diferente, então, já começou a primeira mentira, para envolver meu nome, para acusar o pai de santo, então, ele falou que foi em uns lugares lá, passou no lugar, aí a mulher falou, sabe que o tio entrou no lugar, sabe que não sai por aqui, ele falou, não, aqui não dá para pôr, que não esteja, e foram andando, aí foram lá, quiseram comprar uma cerveja para lá, pararam não sei aonde, e morreu o assunto, a gente não, não escutou mais falar do assunto, e depois, não sei se foi no dia seguinte, apareceu, não sei quanto dia depois, apareceu o corpo da criança, ele veio falar que paixaram o corpo, eu não fui ver, que eu, sabe, uma coisa de criança, eu tive muita paixão por criança, o próprio Dorival Simões conta, no depoimento que deu ao secretário, ele conta o amor que eu tinha, as festas que eu fazia, por causa do Zamião, eu não fui ver, nem, sabe, não quis, eu não gosto de ver, até defunto velório, eu não gosto, e eu sei que apareceu a criança, eu sei que morreu o assunto, não vimos assim, mais falar do assunto, o assunto morreu, eu sei que houve um bafafá, fiquei sabendo só que, no dia que sumiu a criança, inclusive, na série mostra essa parte muito interessante, onde o Diógenes, ele vai na casa do prefeito, a criança não sei que horário sumiu, acho que umas 5, 6 horas depois, 6 horas tinha sumido, ele falou para o Aldabage, o Aldabage falou, tem que esperar um prazo, não sei que umas horas, para ver se sumiu mesmo, se apareceu, está no amiguinho, ele deu de dedo na cara do Aldabage e disse, olha, se essa criança aparecer morta, aparecer sem órgão, você é culpado, não sei se vocês viram da parte na série, então ele disse isso, e por coincidência que parece ou não, a criança apareceu morta e apareceu sem órgão, a pergunta, como que o Diógenes sabia que ia aparecer morte e sem órgão, antes de acharem o corpo, 5, 6 horas ou 6 horas depois do corpo sumido? Uma dúvida então, nesse pedaço, só para a gente aproveitar, que está falando do Diógenes, ele realmente, o que tudo indica pela série, ele sempre vinha com o caso meio pronto, meio que ele já tinha uma linha de investigação, que seria considerada após descartar outras coisas, então ele já vinha com essa possibilidade, dos órgãos arrancados e tudo mais, ele nunca foi investigado profundamente, inclusive em relação àquelas ligações, que tinha para Aruba, no telefone dele, e depois foram checar, e tinha realmente gente em Aruba, que fazia contato com aqui, e isso nunca foi levado adiante? Bem, quanto ali, é uma coisa que, vê bem, você é uma pessoa que, de repente, achou curioso, como ele já sabia do órgão, como ele sabia que podia aparecer morte, só que o Ministério Público não quis saber disso. Na época, o Ministério Público, eu acho uma coisa muito forte, muito forte. Não, o Ministério Público nunca deu atenção no momento, nenhum momento, ali, o Diógenes foi investigado, foi assim, paralelamente. O que a gente sabe que foi rodando, como eu te falei, o que a gente sabe foi o seguinte, que no dia 1º de junho, 1º de julho, de 92, eu fui sequestrado, sequestrado, da frente da minha casa, me fizeram um capuz na minha cabeça, fizeram minha mão para trás, me algemaram, me jogaram no chão de um carro. E, até ali, a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente sabia que, até ali, tinha um grupo chamado Grupo Tigre, da doutora Adalto, doutora Leila, investigando esse caso. Isso a gente sabia que tinha buchichos na cidade. A gente sabia também, ficou sabendo depois, que dois policiais, Pencai e Becnei, isso está no processo também, a doutora Leila fala sobre isso no dia do julgamento, Pencai e Brancnei se infiltraram na minha casa. Eles chegaram ali, fizeram uma consulta, começaram a escutar palestras, começaram a gostar, ficaram mais de meses ali infiltrados, ali dentro. tanto que, no dia do julgamento, perguntaram para a doutora se a gente era suspeito. Nenhum momento a gente foi suspeito do Grupo Tigre. Nenhum momento. O suspeito número um que virou o Grupo Tigre vai chegar no que você perguntou, chama-se Diorgi. O Diorgi acabou virando o suspeito porque ele começou a dar pistas, informações, que eles começaram a ver que tinha uma lógica que ninguém sabia, uma coisa que só ele sabia. Nesse caso, como que o Diorgi, no dia que sumiu a criança, não tinha nem poucas horas sumido a criança, ele já profetizou. Será que é um profeta? Será que ele tem uma bola de cristal? Será que ele adivinha? Como que ele adivinhou que essa criança ia aparecer morta? Será que a promotoria nunca pensou nisso? Então, o Grupo Tigre começou a fazer essas... E ele começou a ser o suspeito número um. E, não sei de onde ele tinha informações que ele acabou sendo o suspeito, ele acabou criando o quê? O Diorgi criou um dossiê chamado dossiê, se não me engano, magia negra de acusação. Ele pegou esse dossiê, veio até Curitiba, não sei com quem, aonde ou quem ele falou, apresentou ali, chegou a ver as acusações que acusam a gente, a barbaridade, que não tem lógica, acusações que estão dizendo para a gente, uma coisa sem lógica. Coisas ali que eu... Aí o Diorgi diz, é que me falaram, me disseram, que um monte de gente disse, um monte de gente viu. Só que, até hoje, o Ministério Público não quis saber quem viu, quem falou, ou quem disse para ele. Tudo o que ele falou foi válido. Opa, eu acho que veio me perguntar, espera aí, Diorgi, quem viu? Ah, fulano, ah, cicrano, mas quem, Diorgi? Vamos chamar, vamos ver. Não, ninguém, em nenhum momento não teve essa investigação, Diorgi. Pelo contrário, na hora que estava sendo a investigação virada para o Diorgi, foi afastado o Grupo Tigre e mandaram um grupo chamado Águia, lá para baixo. Dorival Simões, presidente da SEBRAZ, Conselho Mediúnico do Brasil, no depoimento do Grupo de Trabalho, ele diz que, ele relata que chegaram dois homens na federação e perguntaram se ele conhecia Oswaldo Marcinelli. Ele falou, sim, conheço. Era nosso vice-presidente que hoje é diretor do litoral. E onde ele está? Ele falou, olha, está trabalhando no litoral, assim, assim. E quem é ele? Tem uma foto dele? Tem alguma coisa? Aí ele falou, tenho, sim. Aí ele pegou uma foto, mostrou para os caras, inclusive é uma foto que mostra, deu até uma polêmica aonde eu estou pegando uma imagem de Jesus entregando uma pessoa. Essa imagem de Jesus, esse dia foi quando eu fui eleito vice-presidente. Teve uma eleição, eu tinha loja de artigos religiosos, doei uma imagem, doei várias imagens. A de Jesus, Oxalá, passei a mão do Saeb. Saeb era um diretor, ele é, acho que é árabe, ele era o Saeb, era um diretor que eu passei para ele para ele ir a soltear uma pessoa. Foi feito uma combuquinha, solteado o nome dos participantes para ganhar aquela imagem. E acusaram que era seu Aldabage que estava junto de mim, que seu Aldabage estava participando. Até isso, tiveram coragem de acusar. Até isso, a imprensa, a imprensa marrom, sabe, a imprensa sensacionalista do Paraná, teve coragem de dizer que era o Aldabage ali. acusaram o coitado do homem, jogaram para podre o homem, embora não tinha nada de mais, era uma imagem de Jesus, mas ele não participava, ele não era. Jogaram, diziam que ele fazia parte também da seita. E o Jorge, voltando, o grupo pegou a foto, essas dois caras pegaram essa foto e saíram com a foto, essa foto que apareceu depois. Aí mostra o quê? Eles não sabiam quem eu era, eles falavam para o Dorival que eu tinha ganhado uma herança de uma família, eles eram advogados e precisavam me achar urgente para me assinar o papel. O Dorival deixou o carro. O Dorival ainda conta, olhe bem se vocês olharem e acompanhar. Quem não acompanhou, eu vou colocar as semanas que eu coloco no meu YouTube, canal YouTube Os Altos do Marcineiro. Eu já tenho algum relato, eu tenho o relato do Ivan Zanzu, que tem o relato da Mara, do jornal Hora H, estou colocando a doutora Isabel aos Direitos Humanos, estou colocando os relatos ali, vou colocar esse do Dorival também. Ele diz assim, vieram, pegaram lá, ele falou assim, aí passou um dia, dois dias, mais ou menos, eu vi que estourou aquela notícia que Oswald tinha sido preso lá. Então, é só analisar o que ele falou. Pegaram um dia com ele, um, dois dias depois, nós estávamos presos. e o grupo Águia Mentiroso diz que fizeram uma investigação de meses e meses. Inclusive, na série, aparece um cidadão chamado Silvestre, ele falando, o mentiroso, dizendo que se infiltrou, infiltrou na minha casa, disse que eu confessei para ele que eu fazia matança, fazia ritual com pessoas, peraí, em primeiro lugar, eu ia falar para um cara que eu nem conheço que eu fazia essas coisas, se eu fizesse, que eu não faço. E ele, como policial, se eu falasse na hora, qual era a obrigação que ele tinha de fazer? Me prender na hora ali? Porque ele não prendeu, não fez nada. Esperou meses para ver se era verdade, se era mentira. Peraí, aí já tira a mentira. E é um mentiroso que nunca se infiltrou na minha casa. Quem se infiltrou chamou-se Pencai Bracnei, está no processo. Esse cara, esse Silvestre, foi um dos torturadores, um dos torturadores que me torturou, que participou da tortura. Inclusive, ele se fingia de policial bom e policial ruim. Eu vou contar a história do policial bom e o policial ruim. Então, esse cara é um mentiroso, é um sem-vergonha que torturou nós e está mentindo, falando besteira. Se ele tivesse, vou chegar para o cara, peraí, nem conhecia o cara e se infiltrou para ficar contando. E se fosse verdade, ele teria me prendido ali na hora. Ele ia ficar investigando mais do que se eu acabei de confessar que fazia. Não tem lógica. Por aí, dá para ver as mentiras. E o Ministério Público aceitou essas mentiras todas. Aceitou. Então, aí já mostra o quê? em primeiro lugar, eu sempre conheci, não sei agora se mudou, se a mesma coisa funciona ou não, a polícia investigativa era a polícia civil. A polícia militar era a repreensão. Com nós, o que aconteceu? Tiraram a polícia investigativa e a polícia militar que foi fazer a investigação, já está errado, já começou errado por aí. Resumindo, eles desceram para lá em um, dois dias, me sequestraram da frente da minha casa, queriam até a foto para saber quem eu era. Eles nem tinham noção de quem eu era, de quem eu era, porque na época não tinha como ficar me batendo fotinho. Hoje, sei lá, você bate foto de qualquer um. Eu estava na frente de casa, me sequestraram, me chamaram no portão, saí, o cara já me deu um gogó assim, me enfiou o capuz na cabeça, dobrou o meu braço, pôs lá, pelo capuz, o cara sentia um cano da arma na boca e perguntava o que está acontecendo, o que é isso, a situação matador, porque senão o cara morreu hoje. E me sofocando no chão do carro, sei que o carro andou por uma ruazinha, percebi o assalto, depois sentiu as pedrinhas batendo no fundo, percebi aquelas pedrinhas batendo, batendo, até que chegaram no local, me tiraram, me jogaram no chão, deixaram sentado um tempo ali, meia hora, não sei quantos minutos, sem falar nada, só vi desligação daqui, ligações, tem uma outra pessoa também do outro lado, que eu não sabia até o momento quem era, depois esqueci, sabendo que era o Davi, o Davi também foi pego nesse mesmo pouquinho depois de mim, no mesmo horário, junto de mim ali, e me deixaram ali, e até ali não falaram o quê? Outra coisa que eu quero deixar bem claro, em nenhum momento eu vi e se assinei, eu assinei sem ver o mandato de prisão, tá? Pela lei, a gente não pode nenhum preso ser preso sem ter o seu mandato, tem que ser o seu mandato, um preso tem que ser pego, pegado o mandato e ser levado para algum lugar, entregue para alguma... Até hoje, eles não conseguem dizer aonde eu fiquei do dia 1 até o dia 3, a PM não consegue explicar. A PM também não consegue explicar até hoje qual foi a equipe, o nome da equipe que prendeu a gente. poxa, desse uma equipe de Curitiba, eu me acordei daqui para Santos e não saber quem foi a equipe, saiu lá, pegaram a ordem de serviço, saíram, mas ninguém sabe quem é a equipe, não tem nome, dizem que eles não têm o nome da equipe, não foi passado para o comando. Aí já mostra que equipe que era essa. Então, deixar a gente ali no chão e os caras não falaram nada e, de repente, começaram a tirar minha roupa. Como é que está acontecendo? Está acontecendo. Ficar quieto, ficar quieto, sair morrer, vão encontrar para te matar. Por que você acha que você vai morrer? A gente, por que eu vou morrer? Não sei. Por que você acha que você vai morrer? Putz, você não sabe responder uma pergunta aquela. Na hora, eu falei, putz, senhor, mas na hora eu pensei, será que é um marido de alguma mulher, alguma coisa? Falei, não, senhor, estão me confundindo. Mas não sei o quê. A gente achou, sim, porque tinha muito envolvimento na cidade, tinha muito elite, muita, sabe? Eu falei, não, eles começaram a dar risada e tiraram a minha roupa. Tiram a minha roupa. Aí eu senti que amarraram aqui, você vê ele aqui hoje? Você consegue ver aqui? Consegue ver as marcas? Sim. Tanto que essa marca, eu, o Davi, a Beatriz, o Vicente, falecido, nós temos as mesmas marcas iguais e não somos de mãos gêmeos. amarraram um negócio, a gente capuzado, não viu o que era, amarraram um negócio já sem roupa, nas minhas mãos e, de repente, começaram a amarrar no meu pênis, cara. Pô, agora começou a mexer no pênis amarrado, você leva um susto. Você, porra, cabeça amarrada, o cara mexeu, amarrando o negócio e começou a levar um susto. Não, o que está acontecendo? Calma, fica quieto, fica quieto, fica quieto. A mulher não tapou no ouvido, assim, se uniu o meu ouvido, fica quieto. O cara falou, não, cara, fica quieto, porque calma, não é nada, é uma máquina da verdade. Se você falar a verdade, a máquina não vai apitar. Se você falar mentira, vai apitar. É para a gente saber se você fala a verdade ou mentira. Bom, até aí, uma máquina, se eu falar a verdade ou mentira, até aí, não te assusta tanto do que o cara falar horror, sei lá o que está fazendo com o seu peso, e ficou nisso ali. O cara, de repente, mandou contar a minha história, minha vida, como que era, como foi, mais ou menos por cima. Aí, minha chegada, como foi em Guaratuba, quando cheguei, como fiz, o que fui fazer, tal, 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 contei. Aí, então, uma pergunta, na religião Umbanda, do Candomblé, existe sacrifício de animal? Falei, senhor, nós não chamamos bem de sacrifício, chamamos de abate. Oferenda, sim, existe, sim. E qual o princípio, desse sacrifício, qual o motivo desse sacrifício? Falei, bom, senhor, o motivo significa o quê? Você vai fazer uma, congratular alguma coisa, o sangue significa a energia, a carne significa o elemento que vai alimentar as pessoas que estão ali, a CEA. Aí, como assim? Aí, eu falei, olha, senhor, por exemplo, a gente vai comemorar alguma coisa, vai reunir um pessoal, fazer um trabalho de alguma coisa. Então, aquele sangue, ele vai ser a energia, a energia do movimento, o quê? Aquele sangue é tirado do animal para nunca ser arrancado de um sangue de um ser vivo. Então, a energia do movimento, a coisa viva, simboliza o sangue. e a carne simboliza o alimento, todos ali presentes, vai se alimentar espiritualmente e materialmente. E falando para ele, contando para ele, falando para ele, tanto, ele falou, mas por que a religião de vocês só que faz? Eu falei, não, senhor, não é só a minha religião que faz. Hoje se vê abates, aí tem várias religiões de muçulmanos, depois tem vários abates aí de vários tipos que eles fazem. E o católico mesmo não está entrando em debate de religião, mas o católico mesmo chega a final de ano, pega um peru, você corta um peru, tira todo o sangue do peru, tira todo o sangue do peru, simboliza a noite, a energia da noite, aquela noite natalina, simbolizamento daquele peru, você põe em uma mesa, todo mundo come a carne, conta a ceia, eles não cantam em africano, e nós vamos cantar lá é jingobel, jingobel, eles vão cantar uma língua em brasileiro, todo mundo vai achar bonito e ninguém percebeu que foi abatido, foi sacrificado um peru ali. Então não tem muita diferença de um abate numa coisa, é uma comemoração que faz onde o sangue significa energia, o movimento, para que nunca seja tirado de um ser humano o sangue, a carne simboliza o alimento espiritual e material, tanto que o pessoal que é do sagrado, o pessoal que conhece sabe, você tem que comer toda, não deixar uma carne, o osso fica, bem dizer, vazio, você come tudo daquela carne, isso simboliza. Ele falou, mas vocês comem, tenho certeza, mas vocês são então canibais? Eu falei, não senhor, canibais por quê? Até eu não estava entendendo onde ele queria, eu falando sobre a religião, eu ainda falei, achei legal essa parte do católico, você explicou, não, se eu não estou falando sobre o católico, estou falando que outros acontecem também, tanto que, se eu perguntar para você, vocês já comeram alguma carne, algum sacrifício de algum animal ou não? Pô, quase todo dia. Todo dia você come, que vai no churrasco, vai num restaurante, se sacrificou, se abateu aquele animal. Eu não entendo por que o preconceito tão grande é relacionado à religião, eu não entendo por que essa briga tão grande é relacionada às religiões. Eu falando para ele ali, ele, ah, tá, foi, foi, pergunta, falou e pergunta, escutava um tec-tec, sabe, um tec-tec, eu não sabia o que era aquele tec-tec, estava um barulhinho, tec-tec-tec, o cara falava, parava e voltava, estava aquele barulho de uma coisa, sabe, sabe, um motor de carrinho, parece que está voltando, está indo, e aquele tec-tec me falou, tá, me conta agora, então já me contou, me conta como, como é esse, esse sacrifício, estivesse fazendo agora, como seria? Ele, aí eu toco a mão, ainda assim, ele me deu um, não sei o que era, um negócio, parece um molhado, um cheiro ruim, que tinha, um pão de chão, ou sei lá o que sei, falou, segura aqui, você está segurando a galinha, segura, tá, como eu faria? Eu falava assim, um pega, segura os pés, outro segura as asas, outro segura a parte da cabeça do bico, lava-se os bicos, tem que lavar os pés, lavar tudo, aí você corta o pescoço, tem que cortar todo o pescoço, o pescoço, ele é tirado, cortado, tirado fora, o sangue tem que vazar todo o sangue no algidar, o algidar seria o que? Um beró, é uma tijaninha de barro, e aquele sangue todo simboliza o elemento, a energia, e depois essa carne vai para a cozinha, é preparado, o pessoal vai comer essa carne do frango, ah é, então quer dizer, um segura o pé, então conta, eu falei, um segura o pé, um segura a mão, outro segura, outro vai, outro corta, repete, eu repeti, aquele tec, 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 falando, ele falou, legal, até aí a maquininha falou, opa, você estava falando a verdade, a maquininha não está pitando, eu já tinha até esquecido, que eu saio da maquininha, o que quero ou não, só estava me incomodando, um negócio meio apertado no meu pênis ali, já estava meio apertado, não, já vou tirar, já vou tirar só para saber, tem mais umas perguntas, ele falou, e agora se fosse um boneco, falou a maquininha, como seria? Falei, um boneco o senhor, ele falou, em vez de ser a galinha, fosse um boneco, como seria esse sacrifício? Falei, puta, um boneco, não sabe, se na hora a sua cabeça, falei, se o senhor, sabe, vai ser a mesma coisa, não vai segurar os pés, né, outro segura a asa, cara, olha o que eu falei, a asa, cara, senti um tranco, mas um tranco assim que, sabe, não sei o que explicar, cara, parece que estava alguém arrancando meu pênis assim fora, sabe, uma coisa assim que, sabe, eu cheguei, acho que até defecar, o cara falou, joga água, esse porco aí, sabe, não deu uma coisa assim tão, sabe, eu saí fora, não sei explicar uma coisa tão, nunca senti uma coisa tão estranha, até ali eu não consegui entender o que era aquilo, aí comecei a gritar, ele falou, parou o cara, parava de crir, ele falou, calma, cara, calma, isso é só o começo, está começando a sessão agora, o que aconteceu, o que é isso, ele falou, isso é mentira, ele falou, mentira, a máquina está doida, a máquina dispara, se não escutou a pita, eu falei, não, eu escutei, não escutou o barulho dos unidos, não, me deu um tapa no olho, está escutando os unidos agora? Está escutando os unidos? Estou, estou, senhor, isso aí é um dos unidos, começa assim, a máquina pita, se não escutou os unidos, eu tinha com as duas mãos assim, cara, é horrível, sabe, telefone que eles falavam, falei, senhor, mas eu não falei mentira, eu falei a verdade, ele falou, não, você não falou, boneco não tem asa, vamos tentar de novo? Falei, vamos, vamos, então é o seguinte, se não fosse boneco, se fosse uma criança, como seria, um menino? Falei, a mesma coisa, senhor, não segura as pernas, eu falava isso aí, eu sei que não existe, só conta, não segura as pernas, outro segura, aí você lembrava do arraso, segura as mãos, os braços, segura o braço, o outro limpa a parte do bico, falei o bico de novo, e foi assim, aquela vez que você falava errado, aquela pancada, sabe, uma coisa assim, e você, não, senhor, aí você não falava, mas sabia, falava assim, não, um segura a mão, outro segura a perna, segura, não segura a mão, segura o braço, outro segura, aí você não tomava aquela pancada, então a gente começou a falar, daquilo que estava falando, mas até ali a gente não tinha noção do que ele queria, o que ele queria, sabe, como queria, e ele falando, 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 e de repente, estava aqui, tec, 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 foi falando, falando, quer dizer, então segurou o braço, segurou, então foi contando a forma, de repente ele falou assim, tá, então foi assim que vocês mataram a criança? pô, ele falou aquilo, aí que voltou, parece que veio uma realidade meio, falei, qual criança? falou, a criança, o Evandro, vocês sabem? falei, não senhor, não estou sabendo o que você está falando, como não rapaz, você acabou de contar agora como foi que vocês mataram? não senhor, eu não contei, eu contei para o senhor, o que o senhor perguntou, negócio do frango, do frango, eu falei frangaria, que era shopping, você ia falar frango mais uma vez, agora você vai ficar sem o pênis, vai sair fora do seu pênis, vai ser mais forte, então não falava, não senhor, você contou, eu contei o seu negócio da criança, aí ele falou, então tá, como que você matou? não senhor, vai, conta, quem foi mais, quem estava junto? não, não, aí soltaram, vi que soltaram minha ogema aqui, puseram sem roupa ainda, puseram minha mão, tiraram a parte do fio, puseram minha mão para trás, ogemaram para trás, puseram os fios de novo, ali, e me levaram, me arrastaram lá, acho que, deve ser um banheiro, que eu gostei de descarga, acho que puseram alguma coisa no vaso, me enfiaram minha cabeça ali, e deram descarga, só que eu acho que, não sei se, não sei se era caixinha, que a água não ia, o cara começou a xingar, não tem água, não sei o que, falando, é, mas tem, leva lá para, falou, coxo, me arrastaram para o outro lugar de novo, eu não sei se era bem uma caixa d'água, algum tanque velho, o que era, eu sei que era fedido, cara, pensa numa coisa, eu tenho um problema de bronquite alérgica, eu tenho um problema de perfume, de cheiro, eu tenho, aquele cheiro, aquela, você de capuz, água fedida, o cara tocando sua cabeça lá embaixo, e fala assim, nós vamos fazer umas perguntas para você, cada vez que você quiser responder, você, você fica a mão para trás, você, você faz assim, e não deixa você responder, não, senhor, não, não, socar a sua cabeça lá embaixo, foi tirar, como que você matou, não, senhor, eu não matei, não matei, foi, 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 aí chega uma hora, não, eu matei, sabe, eu não conseguia, não mentei, eu sei que eu desmaiei, eu não sei quanto tempo, perdi razão de tempo, perdi tudo aí, o Ivan falou que faz uma, eu não sei como ele chama, uma sincrotonia lá, que diz, foi mais de 48 horas que eu fiquei no, tomando choque, tomando afogamento, sendo torturado, sem comer, sem beber, sem dormir, sabe, então a gente, chega uma hora que, eu falei, não, senhor, então fui eu, só que aí, ah, foi você, foi, aí, tá, aí tirava a sua cabeça, você falava, não dava afogamento, você tinha que ganhar tempo, tentar respirar, eu estava, minha respiração, eu já sentia que eu não estava conseguindo mais, estava quase, tá, então me conta como foi, putz, só que eu não sabia, cara, putz, eu não sabia, eu não vi, eu não tinha noção de como foi, eu falei, putz, como foi, comecei a lembrar de filme, eu falei, ah, eu peguei e forquei, forcou como? ah, pôs com as mãos, putz, enfiava para a água de novo, não, não foi assim, você está mentindo, foi, senhor, não foi, foi, não foi, foi, não, só lembrei, lembrei, como foi? ah, eu peguei o cordão do, eu ainda falei, peguei o cordão do sapato, eu nem usava tênis, cara, não, não foi com o cordão, está mentindo, ah, não, foi com a cinta, e nisso aí, vocês olharam, não sei se já comem a nossa fita, da tortura, eu vou falar, o Davi fez um trabalho em cima, está no canal dele, é, turismo no YouTube, Davi Santos Soares, que ele fala que 11 vezes eu falo, eu matei de formas diferenciadas, e em 10 vezes o cara fala, não, não foi assim, ou não foi você, você não estava, sabe, 11 vezes eu falo que fui eu, e 10 vezes os caras dizendo, não, não foi, não é assim, e não, e foi, cara, e foi assim, foi, e foi, ele querendo que você vai falando, você vai contando, você, e você vai falando, eu falei, foi, foi, nisso o que acontecia, onde foi, eu falei, senhor, foi no mato, estava, acho que bêbado, não lembro direito, não, não foi no mato, foi no mato, foi no mato, não foi no mato, e aí você falando, foi, não foi, de repente, afogamento e tudo, eles voltavam, alguém cochichava, não, ele foi na casa, foi na serraria, foi na serreria, alguém cochichava para os caras, o cara, foi na serreria, não foi, foi na casa lá, só que eu não entendia bem, eu estava às 11, eu estava, o cara, foi assim, foi na casa, foi na casa do mato, eu não entendia que eles queriam que falassem na serraria, eu falei, foi na casa do mato, aí o putz, não foi na casa do mato, e foi de novo, e começa de novo, e vai tudo de novo, e tudo de novo, você sabe o que é você tomando choque, com a cabeça enfiada dentro de uma água, é complicado, seu corpo molhado, você molhado dentro de uma água, choque, é complicado, até ali eu não sabia, eu vou te contar depois, onde, como que era esse, o que que era esse choque, como que vinha, e eles, e você falando, não, foi, 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 aí de repente, não, não foi, não foi, aí queriam saber, aonde foi que o corpo da criança, você foi procurar, tal, até ali a acusação era que eu tinha ido procurar, e eu e o Davi, não tinha ainda, o Jorge não tinha consertado a besteira, a cagada, a mentira que ele falou, aonde foi, eu falei, senhor, eu não, você sabe que, eu em nenhum momento, eu não sabia onde estava o corpo, em nenhum momento eu fui procurar, qual lugar que você foi, eu não sabia aonde eles foram, onde o Vicente e o Davi foram, eu comecei a falar um lugar, não era, outro lugar não era, não era, não era, o cara falou, então tá, se ele não quer falar, vamos brincar diferente agora, o cara levantou meu capuz assim um pouco, um revolvão, o cara rodava assim um revólver, mostravam as balas, bala inteira, começou a colocar no revólver, rodando, colocando, aí baixou meu capuz de novo, falou, cara, vamos ver, se você vai falar a verdade, ou o mentira vai ter sorte, onde estou, se põe dentro da minha boca assim, onde foi, se oito lugar não foi, tec, fazia assim, sabe, cara, é uma sensação tão, eu não sei te explicar, cara, eu não sei te explicar a sensação, de repente, sabe, uou, cara, deu sorte, vamos de novo, aí rodava de novo, ele tipo rodando, foi na boca, tec, chegou a vez que nem tirava, tec, dois tecs, cara, você está com sorte, melhor você falar, está dando sorte, e você se achando, aquele estourado na cabeça, sua estourada, putz, na hora você fica sem noção, e eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos, o ser humano diz que não tem medo da morte, mas pior do que é, a gente só conhece o medo da morte mesmo, a hora que a morte chega perto de você, a hora que a morte fala, estou aqui, que você vê a morte na sua frente, aí você sabe o que é a morte, eu acredito que o ser humano, o homem, digo homem, a mulher em geral, o humano, acho que é o único animal que consegue sobreviver a qualquer situação, ele se adapta a qualquer situação, acho que pegar uma pessoa, vai ser bem claro, vai jogar você lá na África, a sua pele vai acabar produzindo, sabe, produzindo uma camada, alguma coisa, para te proteger do sol, se for no gelo, vai ser a mesma coisa, então acho que na hora do medo, a sobrevivência sua faz você falar, fazer qualquer coisa para tentar sobreviver, tentar viver, eles vinham falando que ia matar, ia jogar lá atrás, e você, sei lá, era complicado, era complicado, aí você ia falando, só que você não sabia, não sabe o que falar, eu não sei, chegou uma hora, eu falei, senhor, eu não sei, vai estragar isso na minha boca, eu não sei, aí o cara falou, é, pelo jeito que você não sabe, mas você não foi, eu falei, não, senhor, não fui eu que fui procurar, foi o depolo, foi o Vicente, quem é o Vicente? Foi o Vicente, foi ele que foi procurar a criança, o Vicente e tal, aí que acho que talvez o nome do Vicente, e o Davi, o Davi, nós já sabemos que o Davi já está guardado também, então foi o Vicente, falei, foi, foi o Vicente, só que eu falei que não foi o Vicente que fez a coisa, o Vicente tinha ido procurar a criança, tanto que uma hora o cara falou, é, esse cara acho que não sabe mesmo disso aí não, então vamos a outra coisa, e tal, aí voltou, como foi o rápido aqui, como vocês pegaram? Eu não sei como pegou, não tinha ideia, foi eu que peguei, senhor, quem foi? Eu sempre falei sozinho, eu estava sozinho, não, não foi sozinho, não foi sozinho, de repente uma voz falou assim, não, foi a Celina e a Beatriz Abage, junto com ele, aí escutei aquela vozinha, bem, o cara falava para o cara, aí o cara, foi a Celina e a Beatriz, né, junto com você, e vou te falar uma coisa, posso estar, talvez errado, talvez não ser assim, querer condenar, julgar, uma coisa que você não tenha certeza, mas 99% assim, eu tenho uma convicção que era o Jorge, o Jorge estava na tortura, o Jorge estava participando daquela tortura junto ali, a gente ficou sabendo que ali, ele chamava de Ninho, ele falava lá, é, estamos aqui, onde vocês estão? Falava na rádio, estamos aqui no Ninho, estamos na mansão, não, não estamos na mansão, estamos no Ninho, a gente não sabia o que era Ninho, depois ficamos sabendo que era o Ninho da Águia, que eles chamavam, por causa do grupo Águia, a gente veio descobrir depois, o que era o grupo Águia, e uma hora, eles estavam tomando, eles estavam tomando cerveja, bebia, tanto que eu exalto, a gente tomava um chá de gosto amargo, um caquê amargo assim, parece que a boca, você chegou a morder caquê amargo alguma vez assim, com a boca suda, amarrarra, é, começou a amarrar, você não conseguia, e aquele chá de caquê amargo, e aí eles tomando cerveja, uma hora eu pedi, ah, o cara me deu um gosto de cerveja, eu vi que o cara jogou uma garrafa, pô, esse aqui está quente, jogou assim, o cara falou, olha cara, vai ficar bagunçando tudo aí, depois o seu, o pai do Jorge vai encher o saco, quer dizer, a gente ficou sabendo que era a chácara do Jorge, do pai do Jorge, que a gente estava ali, umas duas, três vezes escutou falar, e a gente tinha quase certeza, quem tem certeza, que o Jorge estava junto ali, cochichando e falando, ah, a Beatriz Abadja, eu falei, não senhor, então foi, foi a Celina, foi nós, aí quando eu falei, fui eu, peguei, essa voz falou assim, até parece na nossa vida de tortura, não, ele não conhecia, você não conhecia a criança, alguém dizendo, você não conhecia a criança, quem é a pessoa que estava ali, que sabia que eu não conhecia a criança? Os policiais tinham chegado ali, eles não sabiam, tinha alguém ali, tinha alguém ali que sabia que eu não conhecia a criança, tinha alguém ali que queria que eu falasse que era a Beatriz, e tanto como o Ivan foi bem inteligente na parte que ele pôs, que foi escutando pedaço por pedaço, a história foi, tipo, ele falou, tem uma parte que eu tenho uma entrevista, ele fala, é, parecia um contador de história, a história foi se fazendo, formulando em pedaço, até que saiu a história que eles queriam, então, a gente acabou dizendo, foi a Beatriz, não foi, e foi assim, cara, foi horas e horas ali de sofrimento, tortura, afogamento, aí acabaram tirando a gente dali, levaram a gente para um outro local, e antes pararam na frente de uma casa, eu não sei que estava no porta-mar do carro, eu sei que pararam na casa, falaram, chamaram uma mulher, começaram a conversar com uma mulher, eu não sei o que, não conseguia ouvir a voz, eu não conseguia ouvir, eu via acima, não conseguia, sabia o que estava conversando, e fomos para outro lugar, a famosa mansão, mansão dos tróis, a gente foi levado para a mansão dos tróis, lá também torturas, só que ali, antes de limpar a mansão dos tróis, lá na chácara, aconteceu uma coisa interessante também, chegou uma hora que, chegou uma pessoa, aí um cara falou assim, aí capitão Neves, aí capitão Neves, já está maciado, está do jeitinho que você queria, já, ele falou, Neves, está louco, que Neves, aqui está nevando, não, cara, aqui é praia, desculpa Tubarão, foi, eu estou com a cabeça lá em, falou, Aspen, não sei aonde, de uma viagem lá, que a minha filha foi para lá, o cara falando assim, não sei se é verdade ou mentira, acho que é mentira, e, aqui não está devando não, você é louco, aí que apareceu essa vez, nós queríamos falar o Neves, que depois ficamos sabendo quem era, um dos torturadores, nós vimos depois, aí levaram nós para essa chácara, para a mansão, antes disso, lá nessa, nessa chácara, escutei uns gritos, cara, uns gritos horríveis, assim, de uma mulher, não conseguia descifrar na hora quem era, ela dizia, não, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso, não, não faz isso, deixa ela, eu falo, eu falo, eu fui nós, eu falo o que vocês quiserem, eu faço o que vocês quiserem, a gente está ali, não sabia direito quem era, né, aí nesse, o cara me pegou, me levantou assim, falou, vem aqui, cara, isso aí um pouco antes de levar lá para, isso aí já tinha, acho que passado, eu não sei, eu perdi tempo, já acho que outro dia, tudo, porque você conseguia, tinha hora que ficava tudo escurão, tinha hora que você sentia que estava, eu acho que o dia amanhecia, já tinha que ter amanhecido o dia, que não estava mais escuro, na hora que você já tinha, sabe, ele falou, vem aqui, aí me levou numa, num, num local, eu cheguei a outra repartição, levantou um pouco minha, minha venda, falou, dá uma olhadinha aqui, você conhece essa pessoa, ele falou, conhece essa pessoa, mas não fala nada, eu olhei, era Beatriz Abage, ela estava com uma venda no rosto, pelada, com dois negócios amarrados no bico dos seios, aí que eu vi, cara, sabe uma maquininha, não sei se vocês têm, eu já vi uma maquininha de apontar lápis, que você roda, e aponta o lápis ali, ela parecia com aquilo, a gente ficou depois sabendo, dentro do presídio, falando com os presos, que eles usam um rádio, tipo um rádio que usa na guerra, diz que na guerra tem um rádio que, você, já viu um filme de guerra, que você roda aquilo, e tem uns dínamo, é uns, eu não sei se é um dínamo, diz que o choque daquilo é mais forte, ele não mata, ele não mata, mas é mais forte do que um choque de... Cabo de extensão. É, de extensão, ele é muito mais forte, ele chega assim, sabe, mas ele não chega a matar, mas diz que é muito, aquela pancada forte, então, conforme rodar mais fraco, mais forte ali, a gente viu que ele rodou, o negócio, a hora que rodou dela, chegou a se urinar assim, aí o cara falou, me leva ali, me levou, mandou ela passar a mão da minha barba, e falou, ele falou para mim, imagina se nós, falou até uma palavra assim, eles diziam que era a minha amante, a Beatriz, chegou a falar para mim, imagina se essa putinha está, se nós estamos fazendo com ela, sabe quem é ela? Falei, sei, falei, a filha do prefeito, e a mãe dela, falei, mulher do prefeito, se com ela, nós estamos fazendo isso, imagine com vocês, aí pareceu mais, sabe, porque na hora que começou a falar, a Serena pegou, a Beatriz pegou, eu pensei aqui, não, vamos chamar a Dona Celina, vamos chamar a Beatriz, vamos dizer que é tudo mentira, vai esclarecer, vamos me soltar, até ali está na inocência, de repente eu vi elas ali, tomando choque também, sofrendo, aí sabe, do desespero, nossa, foi a mil assim, cheguei até a pensar, falei, putz, será que essas mulheres fizeram alguma coisa, não nesse sentido do que acusar, mas será que, sei lá, venderam essa criança, ou sei lá, adoção, será que na hora começava a pensar mil coisas, porque eles começavam a pôr mil coisas na cabeça, porque estamos fazendo com ela, imagine com você, cara, é uma coisa assim, é complicado falar, sabe, é complicado você dizer ali, e ela, e eles falam, não, eles mandavam nós falar para ela confessar, e mandavam ela falar para a gente confessar, a gente falava, Beatriz, por favor, confessa, quer dizer, não confessar aquilo, se ela fez alguma coisa, fala, e ela falava mesmo, tanto que o promotor é tão mentiroso, cara, que ele diz que em nenhum momento, eu e a Beatriz não estivemos juntos em momento nenhum, ele fala que não, mas nas fitas tem prova que eu e a Beatriz, você já vê na fita que eu e a Beatriz, nessa conversa, conversa junto, se nós estávamos lá, e os caras chegam a falar para mim assim, cara, é, cara, ela começava a gritar, eu falei, senhor, olha, a mulher está me, não é, isso está acontecendo, pelo amor de Deus, eu falei, não, desculpe a palavra, mas ele falou, só podia estar conhecendo um homem de verdade, não um moleque, um merda igual você, eu falei, não, senhora, não é minha amante, ela é minha amiga, tudo, e a gente ficou sabendo que ela passava por serviço, sabe, a Beatriz foi, estrupada, passava por serviço ali, escutava os berros, escutava a mãe dela, pedindo, pelo amor de Deus, não faça isso com a minha filha, foi assim, uma coisa muito, cara, até hoje eu falo assim, sabe, muitas pessoas falam assim, ah, mas, por que falaram, por que disseram, uma mãe, cara, vendo a filha sendo torturada, não sei se vocês são pais ou não, acredito que o meio do pessoal que escuta, vai escutar, você vendo o seu filho, essa mãe torturada, imagina o que essa mulher passou, ela sofreu a tortura dela, e a tortura da filha, e agora é uma coisa que, eu não sei te responder sem me perguntar, o que é mais cruel, você sendo torturado sem escutar nada, ou ser torturado escutando o outro sendo torturado, os gritos de outro, cara, até hoje, eu acordo à noite assim, não direto, mas tem hora que eu acordo à noite, sabe, eu não sei onde eu estou, aqueles gritos, eu não sei explicar, não sei te dizer, você sabe, parece que ele ficou gravado, parece que ficou, aquelas coisas, a palavra daqueles caras falando, dizendo, até hoje, os detalhes das formas que ele, é uma coisa assim, tão complicada, tão complicada mesmo, e o promotor teve coragem de dizer que nós não tivemos, que nós não participamos, não tivemos junto, tanto que, aí levaram nós, levaram nós, depois, com nós que eu digo, as mulheres, eu acho que não foram, foi eu, o Davi, e o Vicente, uma mansão, mansão dos Trois, nessa mansão também sofremos um monte de tortura, aí que eu vi a cara desse, desse Silvestre, eu acho que é Silvestre o nome dele, não sei se, porque eu vi chamar duas vezes, alguém chamando de Silvestre, ele chegou a me tirar o capuz assim, falou, olha para mim aqui, eu quero te ajudar, mas se me ajudar, me ajuda, eu sei que você não fez isso, você é inocente, graças a Deus, deixa eu ir embora, não faz isso comigo, não estou aguentando mais, eu vou te falar uma coisa, esse capitão Neves é louco, esse cara é louco, você viu o que fizeram com a mulher do prefeito, com a filha do prefeito, falei, sim, eu vi, já me levaram para ver, para assustar mesmo, falei, então cara, no fundo é mangue, no fundo aqui é mar, eles vão te jogar, te matar aí, ninguém vai querer saber, ou vão nos tiros nas suas costas, ou você tentou fugir, ou te jogar em uma praça pública aí, não tem mais volta, não tem mais volta, ou vocês falam certinho o que ele quer que vocês falam, o senhor Manal não fizeram, ele falou, eu sei que vocês não fizeram, mas nós precisamos, nós precisamos, mas precisa do que? Ele falou, não, você não vai entender, eu não sei se ele estava sendo bacana mesmo, ou se ele estava sendo aquele falso, não sei se talvez o coração dele tocou, e viu que iam matar nós mesmos, e falou aquilo, falou, cara, não tem mais volta, não tem, pegamos a mulher do prefeito, ele falou, nós não, ele falou, eu mesmo não, cara, ele diz, eu mesmo não te fiz nada, só estava junto, mas tem hora que eu via, depois que ele cobriu, eu via aquele sapato dele, parece que era ele, estava batendo junto, fazendo, sabe, e estava junto, sim, ele falou, mas o homem é louco, esse homem é louco, cara, você acha que, depois de que você viu o que aconteceu com a fila do prefeito, você vai embora para a casa do irmão? Você não quer ir embora? Então, tá, então colabora, tá bom, se a gente colabora, fazer o quê? aí que eles começaram, cara, achei uma coisa super interessante também, que eu não sei, talvez, judicialmente, se poderia ou não, eles tinham uns laudos, cara, uns laudos cadavélicos do corpo da criança, mostrando, aí eles levantavam o capo do ar, não podia ir, não podia olhar para as práticas, tinha que olhar abaixo, eles mostrava os laudos, eles acham que não poderia ter um laudo, poderia ter um polícia investigando, não sei, com um laudo, isso aí não é uma coisa que, podia estar na mão deles, eu não sei, eu não sei se poderia, talvez quem pode responder, mas judicialmente, algum advogado, mostrando os laudos para a gente, tanto que tem parte do depoimento que até virou uma coisa, sem ninguém entender, eles faziam a gente ler ali, a gente via repetir, e tinha que falar daquele jeito, eles perguntavam, mas como foi que vocês cortaram, como foi o corte? Eu lembro que o De Paula ainda falou assim, aí eu cortei na terceira, a velha, não sei do que, ele falou o nome lá, de um negócio que eu, uma vetro, eu nem sei como que é o nome daquilo, super técnico, é, ah, eu fiz a fixia mecânica, falou o nome técnico, os nomes que, isso aí que foi uma borrada deles, que eu acho que até o próprio policial, meio burro, que ele estava lendo ali, e mandando ser repetido, daquela forma que estava ali, qualquer pessoa perceberia, que nós não tínhamos estudo, que nós não tínhamos conhecimento, para falar, esses cortes técnicos, mas, mesmo assim, a promotoria aceitou, meu amigo, a promotoria abraçou tudo isso aí, e assim foi, cara, foi, foi, aí acabaram filmando a gente, tiraram, na mansão, né? Na mansão, aí se escondia, só aparecia um cara lá, que usava um negócio na cara, sabe, que é que é... Balaclava? Balaclava, filmava e fazia lá. Foi na mansão que te orientaram também a colocar o nome do Aníbal? Não, não, já falo essa parte aí. E, aí foi, aí uma coisa que a gente sentiu e viu, achou técnico que a gente ia parar de sofrer ali, escutou eles batendo a máquina e tal, tal, aí tinha a voz de duas mulheres, cara, uma mulher falou para a outra assim, mas, doutora, não, isso não está certo, está errado, olha o estado dele, eu não posso fazer isso, está errado. Ela falou, cala a boca e faz sua função, fique quieta e faça o seu trabalho, uma coisa assim. Tinha uma mulher lá, e ela não queria, ela não queria ir à outra, falou isso aí, ela chamou de doutora essa mulher. Aí eu lembro que me tiraram, me levaram de novo, levantaram o capuz, cara, eu assinei tanto papel, tanto, tanto, tanto papel, foi onde que eu vi o sapato, até hoje ainda, minha mulher esses dias, nós somos um casamento da minha cunhada, da irmã da minha mulher, ela falou, ela vai usar o sapato vermelho, é o sapato vermelho, eu tenho até receio, o sapato vermelho até hoje, essa mulher estava com o sapato vermelho, usava uma bolsa, eu não sabia o sapato vermelho, eu diretamente não vi o rosto dela, mas o Davi, o Bardelli, a doutora Nésia, a juíza de Guaratuba, estava junto na tortura, pegando, eu não sei se ela participou da tortura, ou se foi só pegar o depoimento, ou pegando o depoimento, nós ali, eu acho que uma juíza não poderia fazer isso, uma juíza nunca poderia fazer isso, e tanto que o Bardelli confirma que viu ela, reconheceu ela, tanto que o Davi, no dia que nós fomos falar com ela, a gente falou, a senhora falou, não, você está louco, não sei, eu não, ficava falando que hoje vai aumentar a sua pena para tantos anos, e ali sei que a gente ficou ali, dali levaram o nós, me tiraram dali para levar, para fazer, queria que fizesse um reconhecimento, aí que a gente ficou falando da, um reconhecimento na serraleria, na serraleria do Alda Vaja, a gente fez sim, fez um trabalho, de descarrego, um trabalho, um ebó, de limpeza, que foi feito com pipocas, porque a gente, no sagrado, a gente trabalha com elementos de grãos, então, foi jogado pipoca, foi jogado, foi batido uma folha, foi feita uma defumação, e foi feita uma casinha, onde uma casinha ia ser posta, um fio de cobre, para a Inhassã, que a gente acredita que a Inhassã, a senhora dos raios, ela pode puxar todas as energias negativas e descarregar, ia ser posto ali, ia acender uma vela branca, para deixar sempre aceso, para mal nenhum entrar, para dentro, aí que eu conheci o Bardelli, que o Bardelli, que era acho que o gerente da serraleria, que ele ficou de pontificado, e fazer só que isso aí, foi na Semana Santa, que nós fizemos isso aí, próxima Semana Santa ali, nada a ver naquele dia, e tanto que tem na, que ferrou muito a gente na acusação, o nome dele agora me falhou, aqui já lembro o nome dele, o Irineu, o guardião da serraleria, ele fala em depoimento, que no dia, porque ele fala dia 7, diz que Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira, Ailton Bardelli dos Santos, Sérgio Cristofolini, Beatriz Cordeira Abage, Selina, ele fala, tiveram aqui, que ele viu nós lá, viu que nós fizemos trabalho, que mandaram ele sair, que ele não podia ficar ali, se bem, o homem nem conhecia nós, se soube alfabeto, soube falar o nome direitinho, o cara que não conhecia, soube falar todo o nome, isso aí ferrou a gente bastante, sabe, deu uma ferrada bastante, só que depois, ele voltou, e falou o novo depoimento dele, ele pegou um laudo médico, provou que ele estava internado naquele dia, naquele dia ele não viu nada, falou que foi policial, que puseram a arma na boca dele, junto com a juíza, fizeram ele assinar um papel, poxa, e a promotoria, mesmo escutando o homem falar aquilo, não deu validade para ele, e foi comprovado, a sorte nossa ainda, a sorte não nos doi nada, sofremos o tempo todo, o homem tinha o laudo do hospital, então provou, aquilo era tudo mentira, então nós fizemos lá, jogamos pipoca, fizemos uns trabalhos de defumação, que nada do que acusaram, onde eu conheci o Sérgio, aí me levaram ali naquela serraderia, mostrar a casinha, falei, a casinha é aqui, aí que eu vi o Capitão Neves, eu vi o cabelo meio, a voz ele conheceu na hora, mas o cabelo meio ruivo, bem ruivão assim, conheci ali, apareceu ele junto ali, mandou mostrar, uma pessoa ali, fiz eu cavucar lá, cavuquei um monte, onde está enterrado, é aqui, não era aqui, chegou uma hora, ele olhou para mim e falou, não tem nada aí não, falei, senhor, não tem nada, então vamos embora, ele mesmo falou, eu digo, não tem nada, não tem nada, então vamos embora, não vamos perder tempo aqui não, ele mesmo chegou, falou para mim assim, e aí levaram nós, voltamos para essa mansão de novo, eu sei que de não sei que hora, no outro dia, acho que dia 3, não sei que dia que é mais, que já levaram nós lá para o quartel da Polícia Militar de Matinho, eu não sei bem, me perdido ali, em horários e tudo, lá no quartel do Matinho, sofremos um monte de novo, sofremos um monte, um monte, aí já vinha os guardinhas brincar com aquela maquininha, aí começamos já a ver aquela maquininha, os próprios PM começaram a vir brincar com a gente, chegou lá, tinha uns homens lá, que eu não sei quem era, a gente falava que não tirava nós, batia e voltava, onde diz que tinha um promotor, inclusive até na série acho que demonstra, não sei, o promotor assina como senhor promotor da justiça, parece que é uma coisa assim, diz que nós demos depoimento, a nossa confissão está ensinando como assinado senhor promotor da justiça, que pegou o depoimento, agora eu pergunto, quem vai assinar como senhor promotor da justiça? O cara vai assinar o nome dele, então quer dizer, a gente também assinou um monte de coisas que a gente não sabe o que é assinado, em nenhum momento a gente, e nisso, nesse final de tortura que a gente estava ali, eles mostraram uma lista, tinha mais ou menos uns 17 nomes nessa lista, desses 17 nomes dessa lista ali, eles começaram a apertar, tinha uma pessoa que estava na tortura insistindo, isso a gente estava ainda ali na mansão ali, tinha uma pessoa insistindo em levar nós ali para a coisa, ou foi no quartel, essa pessoa, alguém falou assim, mas o Antônio Costa, a pessoa disse, não, não, está bom, já tenho sete, já está bom, está bom, vamos, 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 o homem está esperando, o homem não pode esperar mais, vamos, 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 que era para levar nós urgente para Curitiba, tinha alguém esperando, você vê, podia ter, foram mostrar o papel para nós, para saber se alguém ali era, não, não, já tenho sete, já tenho sete, vamos, e se olhar bem o que o Ivan fala, a gente não percebe, não percebe, mas se a gente for analisar bem, é real, que até ali não tinha sete pessoas, dali para lá, eles mesmos arrumaram os outros das pessoas, e colocaram, que em nenhum momento eu acuso sete pessoas, que ninguém em nenhum momento, as conversas, as que eles vão montando, eles vão montando a história da forma que querem, que diz que o coitado do Sérgio Cristofalini, como eu morava na casa dele, a minha esposa Andréia, falou que pediu, falou, putz, parece que o Osalo foi preso, levado, ninguém acha, aí foram na delegacia, não procurou, ele foi lá no quartal da Polícia Mental de Matinhos, procurar, se eu estava lá, aí acabaram de ficar lá, eu acho que alguém contou de dele, que eu acredito que deve ser o Jorge, acabou ficando o coitado preso também, porque o Jorge fala, tem uma parte, não sei se vocês acompanharam, se o pessoal acompanhou, o Jorge conta que no dia 15 de fevereiro, teve um show de Moraes Moreira na cidade, ele conta que ele, como ele diz que é um bom detetive, é uma pessoa bem instruída, é uma pessoa bem informada, inteligente, ele conta até as luzes, a cor das luzes, falou que batia as luzes, dava colorido, as cores que tinha, aí ele olhou por lá e viu na beira, próxima à praia, o Sérgio Cristofolini, pegando a criança, raptando a criança, pondo na moto, e conta também que viu o Bardelli com um carro, com uma caravã, se não me engano, que ele falou, caravã, caravã fazendo proteção, levando, aonde levaram para a Beatriz, onde foi morta a criança, e depois aponta na Bahia, aonde foi jogada a criança. Isso aí, ele conta que viu no dia 15 de janeiro, 15 de fevereiro, olhe bem, pessoal, 15 de fevereiro, o Jorge conta isso, aí passou 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de março, abril, maio, junho, julho, só depois, quando eu fui sequestrado, torturado, me obrigaram a falar tudo, que apareceu o depoimento de Jorge, falando que viu, antes ele não falou que viu, aí perguntou, disse que o juiz, o advogado, perguntou porque ele não falou antes, ele falou que não falou antes, porque ele tinha medo da família Abage, ele não falou antes, porque tinha medo, vem cá, uma pessoa que vai dar de dedo na cara da Alda Abage, e dizendo, você vai parecer morta, você é culpado, no dia 6 de abril, e ficou esse tempo todo quieto, havendo se raptado, uma criança, tem cabimento, uma coisa dessa? Não tem cabimento. O outro mentiroso, Edésio, deixa eu lembrar o nome do outro, se é Edésio mesmo? É o Enésio, é o que cruzou com o carro, entre aspas, não é? Edésio, não é? Enésio, não é? Acho que é Edésio. 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 Outro mentiroso, esse Edésio, ele falou que cruzou com o carro, que viu a Celina, falou um monte de nome, depois ele muda o nome, depois muda os nomes de novo, que viu a Celina pegando a criança, e pondo, mas como você conheceu, não, que ela pôs bem na janela, eu passei e vi o rostinho. Em primeiro lugar, se uma pessoa fosse raptar, iam pôr na janela, ia falar, raptei, está aqui? E isso ele falou que viu também no dia 6 de abril, 6 de abril, 6 de abril, aí passou 6 de abril, abril, maio, junho, julho, e disse que era amigo, era vizinho da criança, ele viu, ele apareceu criança morta, tudo, e também não falou nada. Só depois do dia que nós somos presos, que apareceu as torturas, que fizeram a nós confessar, que ele e o Diorge foram falar, que tiveram amnésia. Você acha que uma pessoa, você acha que você ia ver, se você ia raptar de uma criança, a criança aparecer morta, e você não ia falar nada? Espera aí. E outra coisa, eu acho que nem depois, eu acho que foi dois meses depois, quando já estavam indo os processos de acusação, que ele e o Coisa foram falar. Se ele tivesse tanto medo, na hora que nós estávamos presos já, eu falava, não, espera aí, eu vi. Não, foi, parece que dois ou três meses depois, não tenho bem certeza, vou até pesquisar, que ele falou que viu. Sim. Por que ele não falou antes? Porque logo que nós fomos presos, não falou, esperou um tempão para poder falar. Está todo mundo preso, estava com medo do quê? E se o Diorge que acusou, deu de dedo, ia ter medo? Mentira, conversa fiada. Isso aí foi as acusações, foi as pessoas que deu. Outra coisa que eu quero deixar, também para o pessoal entender uma coisa, realmente, a promotoria, o pessoal que disse, que eu disse que tinha comido dobradinha no bar lá, realmente foi um engano meu, foi um erro meu. Eu não comi dobradinha, eu comi samburá. Eu comi um prato chamado samburá, que, por meu conhecimento, eu achei que era dobradinha. O nosso erro foi falar que comemos dobradinha. E disse que no bar lá não tinha dobradinha. Que, naquele dia, ele serviu um prato tradicional, o bar chamado samburá. E tinha um prato chamado samburá, que era o prato especial da casa. E nós fomos lá comer aquele prato especial da casa. Que o Davi até arrumou, tem até no... Eu acho que, eu não sei se saiu no processo, ou saiu na série, mas no... O Davi tem no YouTube dele, no canal dele, um profreto. Prato samburá delicioso, prato samburá feito de buchos de boi, feijão, bacon. Eu conheço aquilo como dobradinha. Eu não sei como vocês, como o pessoal conhece. Não sei se vocês conhecem aquilo... Eu nem sabia que existia samburá. Para mim, é só dobradinha. Não, mas samburá era o nome do bar. Ah, não, sim. Aí eles puseram como... O nome do prato da casa. O prato especial é samburá. É a mesma coisa de eu fazer um... Sei lá, fazer um... Uma feijoada. Feijoada, você conhece como feijoada, foi que comecei como feijoada. Aí eu falo, não, uma delícia africana. O pessoal hoje tem uma delícia africana. Pô, você vai falar... Você comeu, eu falo, eu comei uma feijoada. Então, nós pecamos por não saber que era o nome do prato, era aquele. Porque, sabendo esses tempos, quando eu fui em Guaratuba, o Costa esteve me contando sobre esse detalhe. Inclusive, não deixaram o Antônio Costa de porco. O Antônio Costa, não sei se vocês conhecem, o pessoal sabe, é outra vítima. Foi outro injustiçado, no caso aí. Tanto o Antônio Costa como a própria Andréia, a gente sabe hoje, de todo, como pessoas foram ameaçadas. O Costa, a casa dele, foi invadido. Foi invadida, cara, a Costa dele. Quebraram tudo à frente da casa dele, onde foi enterrado. Lá tinha enterrado um potinho, realmente foi enterrado, uma quartinha, um vasinho de barro, onde disseram que tinha pedaços do corpo da criança, que tinha sangue da criança. Destruíram a frente da casa. A casa do cara invadiram tudo, fecharam tudo. O cara, nossa, na cidade, começaram a chamar de bruxa, chamar de feiticeiro, acabaram com a vida do homem. Tanto que hoje ele não mora no lugar, perdeu quase tudo, mora retirado, perdeu tudo que ele tinha. Foi um que foi também assustado, sabe? O caso da Andréia, também a gente tem certeza que ela passou. Tanto que a Andréia mandou para mim, dentro do presídio, um bilhete, não sei se vocês acompanharam o bilhete, na série que mostra, onde ela diz assim, gato, gato, eu te amo, vou tirar você daí. A Andréia tinha feito, cara, em cima dos seios, esquerdo dela, na parte do coração, é uma tatuagem, com meu nome, e o dela, o coração. A gente vivia bem, que era um amor tão bacana, tão legal. De repente, manda um bilhete, vai tirar, de repente, a Andréia diz que me acusou diretamente, eu não sei diretamente, ela disse que eu tinha saído, e o que me acusa, o que me condenou também muito nisso, que ela disse que eu saí de branco. Poxa, eu usava branco, eu usava branco todos os dias. Eu estava de branco. Eu fui condenado porque a Andréia disse que eu saí de branco e ela não sabe onde eu fui. A promotoria achou, que por eu estar branco, só que a promotoria não deu sentido, não deu ouvido, que depois, nós está tudo preso, todo mundo já, dois homens invadiram a serraria do Aldabarge pelos fundos, pelo rio, fizeram fogo com óleo diesel. Pessoas falaram que era o de hoje, e não lembro o nome do outro também agora ali, já lembro o nome desse outro, junto com ele, duas pessoas, entrou lá dentro, fizeram fogo, e teve a mulher de uma pessoa que diz, está no depoimento, acho que na série até aparece, que o marido dela chegou em casa fedendo óleo diesel. Idilio, como é o nome dele? É o cara que é o vizinho ali onde foi o corpo que foi enterrado. É, ele parece que era um meador, morava perto ali, ele falou que, primeiro ele conta que viu jogar o corpo, que ele viu jogar o corpo e diz que quem viu jogando o corpo, ele fala que parece que foi o, que viu o Diorgi jogando, o Diorgi jogando um saco preto com alguma coisa onde estava o corpo ali. isso ele fala no vídeo do depoimento. Só que depois ele acabou virando, acho que amigo Diorgi, parece que o Diorgi, eu não sei bem como que o Diorgi levou ele para morar, deu uma residência, deu uma propriedade, o Diorgi deu alguma coisa para ele que foi morrer. Ele abriu um barzinho, né? É, o Diorgi montou um negócio para ele, montou um bar para ele, montou, aí depois ele montou uma versão, não, que não foi bem aquilo que ele tinha visto errado, uma coisa muito estranha também. Então, esse cara chegou na casa e contou para a mulher dele que ele tinha feito uma besteira, ele tinha posto fogo na serraria de Diorbagio junto com o Diorgi. Só que ninguém deu sentido. Aí eu pergunto, eu saí de branco, minha mulher falou que eu saí de branco e fui condenado. A mulher do cara fala que ele chegou fedendo ódio, confessou para ela e ninguém tomou providência, ninguém tomou. Então, é muita coisa, sabe? Muita injustiça, muita. Aí, dali, resolveram levando nós para chegar na sua pergunta que você falou do... do Buda, né? A de Bukuri. Vamos logo, vamos logo, tem que levar isso para cima, tem que levar ele para cima, tem que levar ele para cima. Levaram. Levaram nós primeiro para fazer exames de corpos de delitos, puxaram minha brusa, estava engemado, puxaram minha brusa até embaixo, cheguei na porta com dois policiais com a mão assim, tem um médico legista lá, para entrar, falou, não, não, nós estamos com pressa, o homem está esperando, estou esperando, estou esperando. Fale, não, mas se examinar, não, não, ele tem só uma escoriação aqui, ele pode marcar na ficha ali. O médico nem me olhou. Aí, o médico marcou o que ele falou lá, nós fomos embora, ele não viu nada. Nenhuma marca, não viu nada, não viu nada. nada. Tanto que esse médico aí aconteceu uma coisa até engraçada, disse que o médico legista, ele ia dar depoimento, contando sobre, e acabou se suicidando um dia antes do julgamento. A gente achou estranho também eles terem suicidado. Aí levaram nós lá para, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, a Secretaria da Injustiça do Paraná. Você já ouviu falar sobre essa? Não. Aqui em São Paulo tem também ou não? Não sei. Acho que não. São Paulo não tem Secretaria da Injustiça? Deve ter, mas acho que lá foi pior. Lá, a Secretaria da Injustiça do Paraná levaram para nós lá. E lá tinha um senhor. Ele falou para mim, eu até ali achei que parece que tinha uma luz, sabe? Ele me chamou, falando comigo, falou, e aí, conta para mim. Quando eu fui contar, ele falou, não, não, não. Não é isso que eu quero saber, eu quero saber a outra história. E é sempre aquela história, não está ouvindo bem, não estávamos lá, eles tomavam um cacete. E ali tinha um monte de gente, um monte de gente, lincha, mata, chuta, e todos vassourados, queriam bater, queriam dar tapas, passavam a ser uma filha indiana, e os caras, que depois íamos saber, a gente nem sabia quem era, mas eu acho que era funcionário, era P2, era... e lá dentro, esse cidadão, lá tomou de novo esse chá, o cidadão veio conversar comigo, disse, e achei engraçado que ele falou, o que a gente é inocente, cara, na hora do medo, o que o medo faz com a pessoa? Ele falou, tem três filhas, falei, tem três, falou, tem o nome da minha filha, eu fiquei pensando, como ele falou, seu pai chama Eduardo Marcineiro, eu fiquei pensando, como que ele sabe o nome, quer dizer, eu estava preso, o cara tinha acesso ao meu documento, ia ter acesso à minha vida inteira, o que eu falei na tortura, eu nem sei o que eu falei, mas eu fiquei pensando, como que ele sabe, ele falou, eles estão aonde? Eu falei, não, senhor, eu não sei onde meu pai está, meu pai não... Não, está com medo de falar do seu pai está, por quê? Não, está vendo aquela porta lá, moçou uma porta no fundo, está aí seu pai, sua filha, sua família está aí, está embora hoje, daqui a pouco está embora. A hora que ele falou aqui, parece que, sabe, me deu assim um... Eu falei, nossa, eu queria beijar a mão do homem, o pé do homem, ele falou, ele falou, só que tem uma coisa, você quer ir embora, seu pai, que tudo que era, então, você vai fazer um favor para mim, você vai contar aquela história lá, da desabagem, mas é mentira? Ele falou, não, não quero saber se é mentira ou não, essa é a história verdadeira agora. O senhor não é verdadeira? Ele falou, é, a história é verdadeira, eu estou dizendo que é, porque é verdadeira. Aí, ele até falou para um outro, estava junto lá, não sei, acho que é, é verdadeira, a história não é, é verdadeira. Então, todo mundo está falando que é verdadeira. Você quer dizer que não é verdadeira? O senhor falou, quer brincar? eu não vou te mostrar o que é brincar. Olha, teu pai está ali, está suas filhas, vão ser tudo jogado em praça pública, porque, falou uma coisa que, um pai de um bruxo só pode ser um bruxo, teu pai que deve ter ensinado a matar crianças, teu pai que, eu vou falar um monte de coisa do meu pai, da minha mãe, da minha mãe, são tudo para a praça pública, vão ser tudo jogado, não tem, ou vão fuzilar você para as costas, falar que você fugiu, ou você coopera com a gente agora, que vocês são peixinhos miúdos, a gente não quer vocês, e eu quero que você me faça um favor, você me faça um favor para mim, que promete que você vai embora hoje? Eu falo, tá, senhor, eu faço que favor? Então, se eu chegar em uma sala agora ali, vai ter um monte de gente, vão perguntar, você vai falar aquela história. E mandou-nos contar antes, nós já sabíamos em detalhe, nós já tínhamos decorado, parece que sabe uma coisa, sabe quando você decora um texto em detalhes, até os tipos do corte, o nome dos cortes, o jeito dos cortes, só que você vai falar uma coisa mais para mim ali, deixa eu dizer assim, grava o nome, Aníbal Cury, como que é, senhor? Aníbal Cury, vai dizer com Aníbal Cury, se não lembrar, você falou Buda, Buda Aníbal Cury, ele que mandou o Aldo, ele tem participação também, ele já é acostumado a mandar fazer essas coisas também, ele está envolvido também, se você falar isso aí, a gente deixa você ir embora, seu pai, todo mundo, não vai acontecer nada, você fala? Eu falei, fala, senhor, o senhor promete? Eu prometo, então está bom, deram mais um chá para a gente, a gente entrou, estava em uma sala cheia de gente, cheia de imprensa, cheia de... e nem sabia o que era, nem chegava a olhar a cabeça, o que era que tinha ali, e tinha um cara atrás, dizia que era uma arma, não sei se era arma, se era dedo, se era mentira, o que era, depois a gente ficou sabendo, dentro do presídio, depois conversando com os presos, ele falou, cara, vocês eram idiotas, deixa eu ir, depois eu volto, essa parânea, por lá, aí ele falando ali, e começou a falar, falar e perguntar, e então aquela história toda, e falamos, e falamos, e falamos, e falamos, e falamos, e falamos, aí quando saímos, falei, senhor, pô, se eu falei, tudo o que o senhor pediu, vou embora, cara, apanhei, 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 falou, se não, você não vai embora, você não falou o nome da Nibu Kuri, na hora, sabe, você sabe o que é você estar, a sua mente, a sua mente ensaiada, a sua mente preparada, para falar uma, então a gente passou horas e horas, passou o dia, passou a noite, aquela história, e volta, e volta, e grava, e volta, e fala, e fala, estava treinado para falar aquilo, não sei se você consegue entender, então aquele, quando eu entrei na sala, ainda comecei a Nibu Kuri, eu fui pensando, eu ia falar, cara, eu ia ferrar o coitado do Nibu Kuri, que eu nem sei quem é, depois fiquei sabendo que era um político inimigo, do Roberto Riquião, que era o governador da época do Paraná, e se a Nibu Kuri parece que era a oposição, do Roberto Riquião, que era forte, na Câmara, na Câmara, se não me engano, acho que ele era deputado, deputado, ele era forte, ele era forte, e era a oposição do Riquião, eu ia ferrar a vida do coitado do homem, eu entrei, te juro, eu entrei na sala falando, mas chegou na hora, aquela coisa, aquela refletura, aí aconteceu, na hora que foi, parece que apertou o gravador da minha cabeça, a gente começou a repetir aquilo que foi treinado, a gente foi treinado para aquilo, a gente não foi treinado, para falar o nome de dia, eu falei, senhor, na hora eu esqueci, se nós sofremos um monte, por que não falamos ali o nome? Eu te perguntei, porque eu acho que o Diógenes, tendo depois tido uma eleição com 113 votos, alguma coisa assim, mais ou menos isso, me parece que para ele realizar, se por acaso ele tivesse influência nisso tudo, estou usando essas palavras aqui, tomando cuidado com o que falar, ele talvez estivesse sendo respaldado por gente maior, talvez aí esse interesse também de colocar o nome do Aníbal nessa gravação, que seria uma confissão. é porque o que a gente sabe, o que aconteceu ali, tanto que tem uma parte ali, que eu não passei a vocês, tanto que teve a mentira, que a gente falou, foi feito um trabalho para o Aldo se reeleger, não tinha reeleição na época, tanto que a gente falou aquela besteira, que os caras mandaram falar aquelas besteiras, e acabou passando aquilo, a própria empresa já fez um trabalho de trabalho para o Aldo se reeleger, mas na época não tinha reeleição, ele não podia se reeleger, era mentira, e na época também ali, a Dona Celina, foi quando eu falei com a Dona Celina, acho que a primeira vez eu falei na casa dela, sobre os busos, ela falou, não, a Dona Celina foi bem categórica, eu sou católica, eu não gosto dessas coisas, eu não, ela falou, eu respeito, mas eu não quero isso aqui da minha casa, ela foi bem assim, ela nunca se envolveu com a Dona Celina, nunca, nunca, foi que metou a minha casa, outra vez que eu falei com a Dona Celina, foi só que a Dona Celina estava trazendo para a cidade um partido, se eu não me engano, posso até pecar, se eu pecar peço desculpa, eu acho que era do Álvaro Dias, eu não lembro o nome do partido agora, ia ser, precisava homologar um partido, para lançar um novo candidato do partido Álvaro Dias, e faltava, e a Dona Celina trouxe esse partido, foi ela que trouxe, que montou, que fez tudo, e faltava poucos, faltava, poucos não, faltava mais de mil, mil e não sei quantas pessoas, duas, para alugar, e tinha um prazo, não sei, de três dias, uma semana, não sei bem, uma semana, e não ia dar tempo, não ia dar tempo, então, nisso, conversando, a Dona Celina acabou conversando comigo, porque sabia da feirinha que a gente conseguiu ali, e foi quando ela conversou comigo, inclusive, eu ia sair até a candidatura, não, foi até o Bardelli, ela falou que o Bardelli, o Bardelli veio falar comigo, inclusive, eu fui até convidado, eu ia sair vereador na cidade, eu acabei, não querendo, acabei, eu ia sair vereador, o pessoal, a Associação dos Comerciantes, o Antônio Costa, apoiando, os artesões apoiando, a gente ia sair candidato a vereador, o pessoal da religião, eu me lancei candidato a vereador, aí eu fiquei preocupado, puta, falta poucos dias, inclusive, eu fui até falar com a doutora, a Nessa, se eu não conseguia, uns dias a mais, a gente, inocência de moleque, não sabia nem como funcionava direito, ela falou, não, não, é tantos dias, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, parece que ela apoiava outro partido, não sei, tá bom, aí o que eu fiz, falei com o Antônio Costa, o Antônio Costa, ele era inimigo, politicamente, da família Abage, pessoalmente, não, pessoalmente, eles não tinham nada contra a outra família, mas, politicamente, eles eram oposição, ele era de um partido oposição, e o Antônio Costa era um peso, muito forte, ele tinha os comerciantes com ele, tinha o pessoal da PAI com ele, ele ajudava muito a pessoa, era um cara muito bom na cidade, muito conhecido, e a gente fez uma amizade com ele e tudo, falei, pô, não dá essa força para o candidato, ele falou, não, cara, do Abajo, não, esse partido, não, 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 aí ele falou, puta, cara, isso é foda, ele falou, então tá, vamos lá, ele foi e se filiou, quando ele se filiou comigo ali nesse partido, ele trouxe um monte de gente do comércio, um monte de gente lá, aí nós fomos atrás da Associação dos Pescadores, dos Artesões, eu e o Davi, nossa, a maior correria lá, não sei se deu três dias, chegou a dar três dias, não tinha acho que uma semana, daí, em três dias, eu fui lá, acho que conseguiu, vamos falar com a juíza, ela olhou, como você conseguiu isso, é um moleque, um moleque como você, como falou, bem assim para mim, bem, uma juíza, e a gente conseguiu homologar esse partido, eu ia até, ia sair vereador, por isso que, aí teve até esse ratinho, até o subi com o Jorge, nossa, sabe, ficou de uma, era tudo oposição, era contra, então, eu acho que foi outra besteira grande que eu fiz em me envolver em uma política de cidade pequena, e, com certeza, eu acredito que, eu não sei quantas fotos que era para eleger com o virador em Guaratuba, mais ou menos, mas, eu tenho certeza que eu acho que eu me elegeria, porque se eu trouxe um peso, o António Costa me apoiando, trouxe a Associação do Comércio, da parte da Peixeira, os artesões, o pessoal da religião, então, com certeza, eu ia chegar meio, se eu não chegasse, chegaria bem próximo ali, tanto o Davi, acho que ia estourar, a gente ia estourar, o Davi ia me apoiar, tudo, e acho que foi outra porrada que a gente tomou politicamente, então, aí acontece, o Jorge disse, ele até falou no júri, que ele nunca se interessou a ser candidato e nunca ia ser candidato, mentira, o Jorge sempre teve inveja da família Baja, o Jorge sempre acusou a dona Celina de ter sido amante do pai dele, e, desde o moleque, ele vem acusando, vem falando, dizendo essas coisas, eu não sei até que ponto é verdade ou não, tem depoimento de pessoas que falam que o Jorge era um menino muito revoltado de pequeno, que ele matava gato, cortava gato, estripava gato, diz que ele esfregava gato na parede, não sei se é verdade ou mentira esses comentários, não quer entrar numa coisa que a gente não sabe, mas o pessoal comenta muito isso, que ele é uma pessoa, desde o moleque, ele tem essa coisa na cabeça que a mãe morreu, se matou, morreu, se cuidou, não sei, por culpa que a Celina foi amante do pai dele e ele tem essa revolta, ele sempre cresceu com aquilo e ele sempre quis ser o espelho do pai dele, nunca foi nada, o Jorge nunca foi uma pessoa que brilhou e o pai dele foi um grande prefeito na cidade, o seu Jorge pai, e juiz perguntaram para ele se ele tinha a intenção de ser politicamente, não, e ele sempre quis, ele sempre quis ser um virador e sempre quis a cadeira do Aldo Baj, ele sempre teve inveja da família, tanto que depois se achou que ia ser o herói, o herói que prendeu os bruxos, teve 103, 103, eu acredito, a cidade inteira deu resposta para o Jorge, que não, foi um choque, foi uma pancada para ele e dali o que aconteceu, dali levaram nós para o sistema penitenciário, levou nós para o sistema penitenciário, fomos ali para o AU, presídio, prisão provisória de Curitiba, levaram nós ali, chegando no AU, teve uma reportagem, eu não vou dizer agora o nome dessa reporte, que há tempo, não estou dizendo, estou preparando para dizer, é de uma reporte bem famosa, de um lugar bem grande, famoso, ela viu o que aconteceu com a gente ali dentro, ela viu, a gente foi contar a história para ela, ela falou, não, não é essa história, essa reporte teve o coragem de falar, nossa cara, não é essa história que eu quero é outra, nós apanhamos ali, ela fez aquela historinha, estão com o ouvido de ouvido, apanhamos ali na frente de um reporte, imagina um reporte vendo isso e não denunciar, ser conveniente com isso, e na série ela aparece querendo se esbaldando, dar, falar, dizer, nós vamos trazer a qualquer hora esse nome, e aí fomos ali, levaram nós ali e levaram nós para o presídio, entrou para dentro e todos os presos quando chegam em um setor de galerias mesmo, a gente ficou sabendo depois que você tem que ficar pelo menos três, um mês ou dois em uma ala separada para saber se você fazer suas fichas, fazer tudo e saber se você é de algum comando, se você participa de alguma gangue, se você tem inimigo lá dentro, então você fica fora no tipo de matriagem para você ver se você participa de alguma gangue, se tem inimigo, ou se derrubar, o cara matou um parente de um, matou um parente de outro, tem guerra, então você é isolado até levantar aquela ficha para saber para qual galeria você vai para te colocar, e nós não, nós já fomos direto para a pior que tinha, sabe, para a pior, nós somos famosos da terceira, que era a terceira que era a mais, e no dia ainda soltaram nós no pátio, chegou lá, abriram o pátio, tinha o pessoal todo no pátio lá, era um espaço, como vou falar o tamanho para vocês, pensa numa quadra de futebol, quadra de futebol, mas um espaço, do lado da quadra tem um banquinho, um tipo de cimento de ponta a ponta na parede, se você senta, põe o pé, já fica quase na linha, não dá nem para passar quase, os dois lados, e tem mais um pedaço para cada lado, ali tem um tanque, um pessoal lava a roupa, tem um banheiro, e tem uma cantina, esse é o espaço onde fica aqui milhares de presos andando, tomando sol, caminhando, levaram, soltaram nós lá, e foram até gentil com a gente, os guardas lá, chegaram para os presos e falaram assim, aí pessoal, vocês têm TV, vocês escutem, sabem o noticiário, então esses aí são os bruxos de Guaratuba, são os matadores de criança, quem tiver filho na visita, toma cuidado que eles matam e comem o coração, jogaram a porta, fecharam a porta, e sempre tem guarda, os guardas assumiram tudo, aí escutei umas mulheres lá de cima gritando, não, pelo amor de Deus, não faz isso com eles, não faz isso, e jogaram nós lá, eu lembro que nós foi lá, eu para o Davi, o depólio meio perdido para um lado, aí começou a vir aquela muvuca, assim, sabe, chegou uns caras, falei, vocês são do caso lá, tal, tal, falei, senhor, falei, senhor, não, cara, que senhor, não fala senhor, não, senhor, são esses merda, nós não, nós somos todos, não tem senhor aqui, não, desculpa aí, falou, qual que é o pai de santo de vocês, aí, falei, sou eu, falou, cara, que bronca fodida, falei, sabia que tem um terreiro de umbanda aqui dentro, não, não sabia, depois vou apresentar para você lá, falou, falou, cara, mas, vou te falar para você uma coisa, falou, olha, fica tranquilo aí hoje, vocês estão tremendo, tal, nós estava, imagina a situação, jogar, a gente acompanha, sabe, qualquer criança, nada, criança, joga dentro de um presídio, é caixão, né, cara, ele falou, vamos fazer o seguinte, vocês fiquem à vontade aí, caminham aí, ficam tranquilos aí, amanhã ou depois de amanhã, nós vamos ter uma reunião, vamos conversar, vai chegar os papéis, nós vamos ver, para conversar com vocês, até aí, ninguém vai falar nada com vocês, se alguém falar com nada, você pode vir falar comigo aqui, eu falei assim, eu falei, cara, de novo esse senhor, pô, me xingou, não sabe aquele modo, estava o tempo inteiro tomando choque, o senhor, ficamos ali, tudo, aí o cara falou, não tinha um cara, não sei o que, ele falou, que aí na igreja lá, subimos para a igreja, tinha uma igreja católica e uma igreja evangélica, subimos, as guardas foram arrancaram nós dentro da igreja, nós não tínhamos direito de ir para a igreja, apoiamos dentro da igreja, levaram para a galeria e apoiamos, 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 foi, aí jogaram nós em uma cela, deram um pratinho, uma caneca, uma colher de prático cortada, o cabo, claro, não podia usar nada a cabo, uma colher de prático, o cabo cortado, depois foi feita a famosa quentinha, mas antes, antes tinha a cozinha lá dentro mesmo, eles cozinhavam lá mesmo e vinha um panelão, os caras aboiam, 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 cinco e meia, seis horas, eles vinham para a galeria e abriam aquela cela que você estava, você tinha que sair da cela, fazia uma fila, ia lá, abria a cela 1, você ia lá, o cara punha um, enchia o seu pratinho lá, você voltava, um suco, um café, o que tinha, você voltava. Aí foi assim, estava que já abriu a nossa cela, a hora que eu fui sair assim, o cara me deu um chute aqui na parte de trás aqui do joelho, eu meio caí assim, ele falou, você vai joelhado, não vai andando, e vai rezando, eu já tomei um tapão assim do pé do meu guarda, vai, foi joelhado, cara, rezando até e guarda do lado, andando rezando no Pai Nosso e eu, o Davi e o teh Paulo, o Davi saiu do outro, saiu do estato em selinhas. Lá, chegou perto da comida, tinha que cheirar a comida, não podia, o cara foi pôr, ele falou, o cara falou senhor, pelo amor deus, quero ficar sem comida, cala a boca, aí nós tínhamos que cheirar a comida e voltar novamente, Eu estava em uma cela, o De Paulo em outra, o Davi em outra. Eu estava nessa primeira que saiu, o Davi. Aí voltou, entramos na cela de novo. O guarda parou na porta, pulou para os presos. E os presos quedaram com o seu prato, entrou. Os caras, comem aí. Agora os caras ficavam sem comida. Come, rapaz. Mandaram os caras comer. Agora, não está com fome, joga lá no boi. O boi, lá tinha um quadrado de cimento, de cimento, uma altura mais ou menos, tinha um metro, um metro e pouquinho. Tinha um buraco no chão, que se chama de boi. É tipo, não é uma vaso sanitária, é tipo a cerâmica, que parece um pé, um chifre de um boi, mas é um lugar que senta, sabe? Não sei, já viram que muita empresa usa muito. Os caras não faziam hora, ia ficar sentado em empresa. É uma louça fixada no chão. Você tem um lugar de se apoiar os pés, para ficar de croque. Você não consegue sentar, fica só de croque. E eles mandavam os caras jogar. Os caras jogavam comida. Os caras, todo mundo que comeu, jogou. Eles iam embora. Aí foi assim, acontecendo com a gente. Não podia pegar comida nem nada. O que aconteceu? Os presos começaram a tampar o boi. Isso foi um jornal, foi uma coisa, para que fosse jogar o resto da comida. Aparava para a gente poder comer, se alimentar depois. E começava a vir muito. Começou a vir muito ali. Até esses dois primeiros dias, que a gente não tinha ainda respaldo acontecendo ali dentro, começou eles pegando comida ali. O pessoal da célula ficaram com toda a gente, porque os presos ali na hora ficaram... É complicado, cara, você comendo e seu irmão ali do lado não poder comer, o pessoal do lado. O preso falou, aqui dentro nós estamos tudo presos. É importante, não importa o que o cara fez, a comida é sagrada. E até ali nós estávamos ainda naquela, fez ou não fez, ou não fez. Aí passou o dia, passou no outro, nós saímos, os caras chamaram nós. Tinha a famosa academia, a Carpas, não sei se tem até hoje ou não. Antigo Mestre Silveira, uma academia muito boa lá dentro, que é o apoiarista, só que não, o Silveira, nem na época, acho que não estava ali. Levaram nós lá na academia, chamaram nós, mandaram nós sentarmos, sim, eu, de Paulo e o Davi. Não sei aonde, tinha os processos nossos, tinha os papéis, tinha tudo, não sei como os caras conseguem lá dentro. E começaram a ler, falar, 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 e foi. E aquele, porque era uma muvuca, a gente juntou uns cinco, seis, uns cabeças ali, na hora a gente não sabia que era cabelo, a gente pôs, o cara falando e lendo, nós lendo ali, o cara falando e tal. Aí começaram a perguntar entre os seis, o que achavam, o que achavam, os outros só. Aí foi, o cara falou, não foi, o cara falou, deixa eu falar, um lá falou assim, vou dar o meu veredito para vocês aí, para você, olha para mim aqui, ele foi na besteira, ele falou assim, pô, tinha que tomar outro porro, esse porro do cara, que senhor, cara, já falei, olha aí, ele falou, então vou dar o meu veredito, vocês são culpados, o tal, ele falou aquilo, o Vicente já tremeu, nós vamos matar, nós vamos morrer, começou a gritar, todo mundo, um barulhão, vocês são culpados, sabe do que, de ser idiota, de ser trouxa? Falei, como assim, acreditar, eles nunca iam matar vocês, você acha que na hora que o cara pôs a arma na sua boca ali, na hora que ele pôs o capuz de novo, ele trocou de arma, ele pegou uma arma que não tinha bala, eu falei, será? Isso é lógico que é, você acha que o cara, isso aí, ele falou, mano, é psicologia que eles usam, então o que acontece, ele diz que o cara, ele põe a arma, ele te mostra a arma com coisa, na hora que você encapuzou, ele troca, já pega outra, já dá uma outra arma que não tem bala, então você está achando que é aquela arma, aí ele tira o capuz e não te mostra de novo, roda de novo, ele falou, então vocês caíram, vocês foram, ele falou, e outra coisa, vou falar para vocês, a gente sabe como funciona, esse grupo aí é um grupo, é um grupo de milícia, são torturadores mesmo, são isso, eles matam, vocês não tivessem falado, confirmado o que eles queriam, vocês não estariam mortos, os presos conversando, olhando as papeladas, a gente está vendo um monte de furos, mas o advogado nosso disse que é a maior falha processual isso aí, então a partir de hoje, pode ficar tranquilo aqui na cadeia, que ninguém vai encostar um dedo em vocês, cara, o primeiro julgamento nosso, por isso que hoje, no meu canal que eu tenho, nas lives que eu tenho, nos depoimentos que eu tenho, esse dia eu conversei com o Alckmedes, não sei se você ouviu o faladeiro, um menino que, ele foi um traficante, que se regenerou, voltou, a gente está dando palestra sobre, eu tive uma conversa com ele, e eu tenho hoje no meu, eu não sei se no meu YouTube eu já coloquei, mas na operação policial, se vocês puderem assistir o pessoal, na operação policial no YouTube, Beto Ribeiro, Carla Buqueque, professor Pavinato, Rosângela Pirita, eles têm ali um depoimento completo do caso, e tem um depoimento meu, e ali tem presos que deram relato, desse caso, presos contando, escuta para você ver, as coisas que eles iam, os presos começaram a bater grade, os presos começaram a defender a gente, que eles iam, nós fomos absolvidos ali pela massa, então, no momento em que nós fomos absolvidos, nós fomos parte da imandade deles, nós éramos iguais, então eles não começaram a aceitar, eles começaram a falar, vamos assistir os caras daqui, cara, eles contam, os caras pisavam na cabeça, a gente chutava, pisava, e começaram a balançar a cadeia, tanto que teve uma rebelião em 92, um pouquinho antes, eles precisavam assistir os caras daqui, vamos virar, vamos virar, e acabou depois tendo uma rebelião, depois na cadeia, não estou dizendo que seja por causa de nós, mas de tão pobreza que estava na cadeia, acabou tendo, aí começaram a dar pobreza, e nós ali, a partir daquele dia, nós nunca tivemos um preso, nunca, nunca, nunca falou nada com nós, então muitas pessoas me condenam, e não muitos, mas o pessoal fala assim, pô, então o mantinheiro fica defendendo o bandido, o mantinheiro fica falando de bandidos, eu sempre digo, o pessoal fala, o bandido bom é o bandido morto, eu não concordo, para mim o bandido bom, é o bandido regenerado, é o bandido recuperado, é o bandido que volta para a sociedade, ele foi um bandido, errou, chegou lá dentro, ele pagou pelo erro, ele voltou para a sociedade para ajudar o seu próximo, para mim esse é o bandido bom, porque ninguém nasce bandido, então, sentindo que foi entrar em porquê o cara virou, vai ter um monte de gente falando uma coisa ou outra, mas eu acho assim, o cara fez, independente do crime que ele fez, ele tem que pagar, se ele errou, ele tem que pagar, então, o sistema tinha que dar condição para ele poder pagar, o sistema tinha que dar condição dele poder se regenerar lá dentro, dele poder ter uma profissão ou ter um estudo lá dentro, mas o sistema não dá não, o preso, o presidiário, ele é o lixo da sociedade, é o esgoto, é a imundície jogada lá dentro, e não pensa que eles querem regenerar, não, eles não querem não, eles querem que o preso saia e volta, e cometa de novo, não sei quantos milhões é dado para sustentar os presos lá dentro, sentar com o quê? do quê? Eu não tive apoio de nada, eu não tive nada, nada, nada do nada, então, isso tudo, eu não é defendendo, mas a gente tem que dizer, a gente conheceu lá dentro, bandidos, caras que fizeram o crime, mas a gente sentiu a humanidade, o coração do cara, sabe, então, de cada coração tem que ter um motivo, a sociedade não quer saber esse motivo, errou, jogou na jaula, vai ficar tanto zendo lá, vai sair, você acha que isso vai recuperar alguém, se não tiver um trabalho em cima daquilo? Aí eles pegam um coitado que roubou uma margarina, roubou um pacote de fralda, roubou um leite, joga no meio de um cara que já está a tempo, o cara vai prender o que lá dentro, o cara vai sair fora da sociedade, não vai arrumar emprego, vai trabalhar do que lá fora? Vai fazer o que lá fora? Então não é defendendo, pessoal, a gente não defende bandidos, a gente defende o direito do ser humano, a gente defende que ser humano tem uma qualidade de vida lá dentro, que ele possa dizer, não, que legal, pô, eu vou tentar, eu vou ir mostrar um mundo melhor lá fora. O papo com Oswaldo Martineiro foi tão interessante, que a gente decidiu dividir em duas partes. E a continuação desse papo, na próxima live do Planeta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho